Estamos começando mais um Perdidos no Play, meu nome é Márcio Moreira e hoje a gente começa aqui a explorar, a tentar descobrir o que existe entre a coroa e o trono. Bom, estamos começando hoje a nossa campanha de Vampiro 5ª edição aqui no canal, olha só vocês, eu estou com essa galera aqui de muito garbo e elegância, meus amigos queridos, a começar aqui na ordem da tela, vou chamar aqui pela ordem da tela, quem vai ser a nossa dita Bela Aventura, Mãe! Boa noite, Márcio, boa noite queridos, boa noite chat, tudo bem? É um prazer estar aqui, realização de um sonho, jogando com quem? Quem será o nosso narrador querido? Márcio! Eu que estou realizando o sonho aqui de estar com vocês. Muito bem senhoras e senhores, na sequência aqui também estamos aqui com ele, aquele que me trouxe hoje um nécta dos deuses chamado NDI. Como é que o Ramon, isso é pra você Ramon que está assistindo, se está assistindo por aí, não sentou comigo para me explicar essa bodega? O Orochi em 5 minutos me explicou o negócio e eu já me apaixonei por essa porcaria aqui, eu vou ter que mestrar mais vezes para usar isso, é vida! NDI é vida, é vida! Então Orochi, que vai jogar com o Esteban Cortes, apresente-se meu caro. Boa noite aí, boa noite aí gente, boa noite chat, como vocês estão? Tudo tranquilo? É, como a Mai falou, é um sonho. Ah, vocês vão ficar nisso a noite toda mesmo? World of Time, Darkness com o Márcio. Mundo das Trevas com o Márcio. Maravilha, maravilha. Como eu falei com vocês, essa mesa de hoje aqui é uma baita, é o cuspe voltando na minha cara. Porque quem acompanha a gente já há um tempão, já ouviu falando que eu nunca volto a mestrar vampiro na minha vida. Cara, eu estou vendo eu no Twitch, eu estou picotando muito, estou tranquilo mesmo? A galera está me vendo bem mesmo? Estou sentindo um frame rate meio... Está dando um stop motion aí. Tomara que a minha internet segure, senão para os próximos eu vou ter que pedir para o nosso querido aqui rochear. Estou rocheando e mestrando, olha só o desafio, hein? E aqui, continuando nas apresentações, eu estou com o nosso querido Batiston, jogando com Javier Prata. Boa noite, chat. E, complementando o que todo mundo falou, hoje está sendo um sonho de muitos anos já, de estar nessa mesa do 321, junto com o Márcio. O Márcio que é quase uma autoridade em World of Time. Caraca, vai ser essa rasgação de seda. Muitos todos, né? Ai. Que sábio. Tá. Beleza, mas por último, mas jamais menos importante, meu amigo Crivan. Tu prefere se chamar de Crivan ou pelo teu nome mesmo, Crivan? Meu nome já parece até um apelido, cara. Então, pode falar Crivan. Que irá jogar aqui com a senhorita Alba A. Sadik. Então, por favor, Crivan, apresente-se. Boa noite, gente, boa noite, chat, boa noite, companheiros. Finalmente aqui nessa mesa com o Márcio, animado para jogar um vampiro, faz tempo que eu não jogo. Tomara que a gente sobreviva. Até na sessão zero é perigoso com o Márcio. Matuza falou que eu tô sem graça, é bem por aí mesmo, Matuza. E ainda tem mais, eu tô aqui nessa missão árdua, um cara que tem vivendo perigosamente, né? Um cara que tem uma internet de qualidade muito duvidosa. Mas olha, me saí bem, fiz contador, instalei NDI há 20 minutos, faltando 20 minutos com a ajuda do Orochi. E eu espero que esteja rolando tudo o que vai rolar, tudo direitinho aqui. Tem um D&D Beyond rolando aqui na lateral, é impressão minha? Ou é só local que aparece aqui quando eu passo o mouse? Acho que é só local. Eu não vou ouvir? É, acho que é só local. Eu não vou olhar mais pra... Gente, é porque você tá com a tensão instalada. Tô com a conexão. Tá rolando no tweet mesmo também, acabei de olhar. É? Mai, deu algum pau aqui na Mai, deixa eu ver o que aconteceu. Acho que ela caiu ou travou. Eu tô aqui, gente. Tá diminuindo a janela dela? O que que houve, Orochi? O que que é isso? Eu tô aqui. Ele geralmente, quando dá algum bug na câmera que troca, as vezes que dá, ele faz isso. Tá, deixa eu ajeitar ela aqui. Se você clicar lá na câmera, você... Vocês tão me ouvindo ainda? Vou ajeitar ela de novo. Tô aqui. Voltou. Ah, pro tamanho normal. Ei, caramba. Que zoom maluco. Do nada deu zoom. Ele faz isso. Faz isso, NJ, é? É, as vezes, tipo... Você, às vezes, dá alguma travada na câmera, ele... Será que é o problema? É a conexão dela ou a minha? Tá, não importa. O que importa é que a gente vai começar aqui. Tá? Qual o teu clã favorito, Dan Ripper? Fala aí pra gente aí. Compartilha aí. Daqui a pouco eu não vou conseguir... Daqui a pouco eu não vou conseguir mais olhar pra esse chat. Tão nervoso e tanta coisa que eu tô fazendo ao mesmo tempo. Não importa. Hoje é a sessão zero. Nós vamos jogar uma campanha de vampiro quinta edição. Vampiro a máscara quinta edição. E antes eu preciso fazer um catatau de disclaimer. Eu meio que comecei hoje o dia já fazendo disclaimer. Eu fiz hoje um dado extra, qual eu já fiz disclaimer lá. Então, hoje a gente vai fazer um monte de disclaimer. Meneguin, não vai ter como eu ficar olhando muito pro chat, não, cara. Botou aqui, fui ignorado, hein, Márcio. Não sei do que você tá falando, brother. Não liga, não. Meneguin é... Ele tá querendo puxar saco, meu. Tu conhece? Tu conhece? Pelo nick eu não tô lembrado. Ah, da mesa do Orochi. Ah, da mesa do Orochi? Pelo jeito? Beleza. Gente, hoje nós vamos começar a nossa campanha de vampiro quinta edição. Vampiro 5e. Uma paixãozinha que eu achei que eu nunca mais ia jogar vampiro na minha vida. E aí vem o vampiro quinta edição e ele ressignifica... O Vampire pra mim. Ele traz uma visão que, na minha opinião, é uma visão que sempre teve que existir no vampiro. Sem descartar o lore maravilhoso do Mundo das Trevas, entendeu? Então ele consegue aliar bem a mecânica com o lore. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Mas antes eu preciso passar por algumas... Por alguns... Alguns disclaimers. O primeiro deles é... Todos aqui eu vou me incluir, mesmo já tendo jogado Vampiro 5ª edição, já. Inclusive, a estrutura dessa aventura, essa aventura que a gente vai jogar, ela é baseada numa aventura que eu fiz também aqui em casa. Tô repetindo o processo. Com o mago foi assim. Eu joguei uma aventura... A aventura de mago foi baseada numa aventura que eu comecei em casa. Essa aqui também assim será. Por que eu digo baseada? Porque a aventura pronta, no meu entendimento, é apenas uma estrutura. Ela não tem como seguir exatamente como vai ser igual. Personagens vão ser alterados. Locais vão ser mudados. Se alguém da minha mesa estiver assistindo, saiba que você talvez vai ser surpreendido. Outras coisas não. Mas você será surpreendido com muita coisa. Então, é baseado. E por que eu tô dizendo? Me incluindo em quê? Os nossos queridos jogadores, eles são jogadores de vampiro, mas de terceira edição. Eles foram apresentados ao vampiro, quinta edição, por mim, previamente, quando a gente estava ali construindo os personagens. Pô, Marcio, se vocês construíram um personagem... Então, fala pra mim. Por que você está fazendo uma sessão zero agora? Bem, é bem diferente você fazer uma sessão zero dentro de uma streaming. Em uma streaming, você precisa de uma coisa um pouco mais dinâmica. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos terminar de fazer o que precisa ser feito. Então, hoje nós vamos ver mapa de relações. Nós vamos ver tipo de predador. Nós vamos revisar. Vocês vão se apresentar. A gente vai fazer o que muita gente faz numa primeira sessão. E a gente costuma dizer que demora bastante. Que a gente fica vendo o cara se apresentando. O mestre apresentando o mundo. A gente vai fazer hoje aqui. Eu vou explicar o cenário. Eu vou falar da proposta. Eu vou fazer o contrato social com vocês. Eu vou bater um papo com o chat a respeito de alguns pontos. Que são importantes quando se fala de horror pessoal. Quando a gente vai mestrar horror pessoal. Principalmente quando a gente vai streamar horror pessoal. Então, a gente vai fazer todo um trabalho aqui de sessão zero. E aí, daqui... Dando tudo certo, daqui a 15 dias. A gente começa a primeira sessão. De entre o trono e a coroa. Na verdade, eu escrevi. Olha que louco. Agora que eu vi. O título está aqui no Vampire. Entre o trono e a coroa. Aí, eu já divulguei um negócio que era entre o coroa e o trono. Falei entre a coroa e o trono. Vai dar confusão. Mas depois a gente ajeita isso. Tá? Como muitas regras também que podem acontecer aqui. Se alguém tiver... Se alguém for um pouquinho mais apaixonado. E a gente errar alguma coisa. Tá, gente? A gente vai... Eu sou daqueles que eu prefiro errar. Pedir perdão e depois acertar para uma próxima sessão. Do que parar o fluxo do narrativo. Para ficar procurando regras. Coisas do tipo. Ok? Todo mundo de acordo? Beleza. Então, vamos agora a uma coisa importante. É... Uma coisa importante aqui que eu quero falar com vocês. A gente vai jogar um jogo de horror pessoal. Tá? E como todo horror pessoal. Hoje, no dia dessa mesa. Eu fiz um dado extra. Que é um programa que a gente faz de dicas, né? Que a gente dá para as pessoas e coisa e tal. E... Eu falei sobre como mestrar horror pessoal. É... O horror pessoal, ele requer... Ele, para se considerar como horror pessoal, requer alguns pontos. E o livro de Mago, quinta edição. Ele deixa bem salientado isso no momento lá. Não sei se é em um momento, em uma sessão do livro. Falando que os jogadores, eles não jogam com heróis. Eles jogam no mínimo com pessoas... No mínimo não. No máximo com pessoas bem intencionadas. Mas elas nunca vão deixar de ser monstros. E se elas vão ser bem intencionadas ou não, vai depender de cada um. Né? A gente vai ter a humanidade para regular. A gente vai ter um monte de coisa. Então, se vocês repararem bem, eu botei no cantinho dessa janela mais 18. Em quase todas as janelas estará escrito mais 18. Por quê? É muito comum, quando a gente vai mestrar qualquer RPG, a gente fazer um contrato social. Explicando o que os jogadores querem, o que eles não querem. O que é proibido, o que não é. A gente precisa ter carinho, a palavra é essa, pelos nossos companheiros de mesa. O mestre, então, tem que ter mais ainda. A gente tem que ter zelo pela diversão dos colegas que estão à nossa esquerda e à nossa direita na roda. Dito isso, terror e horror pessoal tem que ser o triplo. O triplo desse carinho, o triplo desse zelo. E como eu estou em uma streaming, o negócio vai para a estratosfera. O negócio vai muito além. Tá? Vai muito além. Então, o que eu peço agora para vocês? Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês, de maneira nenhuma, se tem algum assunto. Se vocês quiserem, vocês também não precisam me falar aqui. Você pode mandar no privado, aqui no chat do Skype, se vocês quiserem. Vocês quatro. Tá? Quanto ao chat, eu só tenho a oferecer o seguinte. A censura 18. E a palavra minha de que eu não irei fazer de certas descrições um palanque, uma ode. Uma ode a abusos. Uma ode a... Abuso de qualquer forma, tá? Mas, eu tenho que salientar que vocês são seres movidos pela besta. Às vezes... Às vezes... Pode ficar alguma coisa subentendida. E eu vou preferir, às vezes, o subentendido do que o descrito demais. Até aí tudo bem? Já estou recebendo aqui de vocês algumas coisas. Tá? Até aí, tranquilo, para vocês quatro. Houve uma polêmica quando o Vampiro 5ª edição surgiu, quando ele pintou. Que... Que... Ah, o Vampiro é um ser muito... Muito desgraçado. É... A gente vive numa época, graças a Deus... Eu vejo isso com bons olhos. O pessoal critica, chamando de politicamente correto. Eu dou graças a Deus, porque... As pessoas agora parecem estar lutando para se importar com os outros. Demorou, mas a gente começou a fazer isso. E... A galera começou a levantar essa questão. Só que, gente... Não tem como se jogar Vampiro. Vampiro, ele é personificação do abuso. Não vou ter nenhum tipo de pudor em dizer que um vampiro se apossou de outra pessoa. Você pode tornar um outro escravo pelo sangue. Só que eu não vou dar palanque. Eu vou tentar, na minha descrição, não parecer que o Márcio é sádico. Que o Márcio está vibrando. Por estar fazendo... Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Eu vou tentar não fazer com que... Eu vou tentar tocar... Se tiver que tocar em alguns assuntos... Que não seja de uma maneira... É... É... Vulgar... Ou parecendo que é uma ódio àquela coisa. Entendeu? Uma coisa gratuita. Que nem o pessoal fala muito no cinema, em série, esse tipo de coisa. Tá? Agora... Uma coisa... Eu preciso dizer para vocês. O GOR... Há uma chance de acontecer. Vocês têm algum problema com o GOR? Parada GOR? Não, né? Beleza. Então... Dito isso... É... Outra disclaimer. Estamos passando por um momento difícil. Todos nós. Todos nós. O mundo todo está passando por um momento difícil. É... Eu ia mestrar uma aventura de... No início da pandemia, eu ia mestrar uma aventura de... Eu fui um pouquinho longe, eu sei. Mas eu ia mestrar uma aventura de Cthulhu. Passado no futuro. Num futuro onde as pessoas viviam isoladas dentro de casa. Aí veio o departamento de vai da reme. De vai da merda. Fala assim... Brother... Não, não faça isso. Pelo amor de Deus. E eu não fiz. Mas eu sinceramente acredito... Que colocar um pouco... O que a gente tem de sombrio dentro da gente para fora... Ajuda. Sabe? O que a gente tem... Uma coisa que está nos acomodando... Aquela parte monstrenga que a gente tem dentro da gente para fora... Ajuda. O horror, o terror... Se assistir um filme ou série... Ele tem esse papel por causa disso. Tá? É... Eu não sou o tipo de pessoa que tem os olhos... Trevas. Né? Vou citar aqui a Bíblia. Se teus olhos forem trevas, todo corpo será? Eu não sou o tipo de pessoa que vê treva em tudo. Eu não sou um cara que vê a vida como um Snyder Cut. Eu não sou esse. Tá? Mas... Todo mundo tem suas trevinhas dentro de si. E aí, às vezes, é bom botar para fora. E... Se alguém tiver com algum gatilho... Fala. Se alguém tiver com alguma parada... Ó, tá ruim aqui. Não tá dando, não. Tá ficando brabo. Entendeu? Eu não vou criar nenhuma palavra de segurança... Que eu não quero chegar nesse nível, tá? É... Mas... Se precisarem conversar... Eu já falei isso de manhã... Mais cedo... Mais de manhã não. À tarde. Contem com o Perdidos no Play para vocês passarem por esse momento difícil que está todo mundo passando. A gente quer ser... A gente quer ajudar vocês no escapismo, na diversão, no lúdico. Tá bom? Todo mundo? Então, eu falo mesmo pelos cotovelos. E vocês estão tensos? Vocês não falam? Querem falar alguma coisa? Querem colocar alguma opinião de vocês a respeito de alguma coisa? Não? Vocês estão muito quietinhos. Não, nós sabemos que será de muito bom tom, Márcio. Então, perfeito. É mundo das trevas, mas será de muito bom tom. Isso. Porque, por exemplo, o mago, ele pede psicodelia. Então, eu abusei de psicodelia. Eu, quando entendo a proposta de um jogo, eu abraço a proposta. Eu quero que os jogadores vivam aquela proposta que o jogo foi criado para ser. O Vampire tem essa proposta. Vocês vão estar lidando com a besta interior. E a besta faz coisas que uma besta faz. Então, estejam aptos a isso. Isso é uma das características do horror pessoal. A claustrofobia do ser. Vai ter momentos em que vocês vão ter... Vão sentir essa claustrofobia, esse medo de vocês mesmos. Pois bem. Do que se trata entre o trono e a coroa? Acho que a sonoridade ficou melhor entre o trono e a coroa. Por mais que seja de cima para baixo, entre a coroa e o trono. O Lorde Vampiro, 5ª edição, para quem não está formalizado, ele evoluiu para os tempos atuais. Ele andou um pouquinho mais. Teve um grande evento. E esse evento levou os vampiros de geração mais baixa a lutarem, a irem para uma luta. Muitos chamam de Gehenna, muitos chamam de Guerra Santa, muitos chamam de Chamada do Sangue, alguns chamam de... Enfim. Vamos dizer que uma boa parte foi para essa luta, foi ver qual é no Oriente Médio. E outra, se acovardou e se escondeu debaixo de suas camas, né? Seus torpores se esconderam, se amocaram. Por quê? Além dessa luta, dessa guerra, alguns antediluvianos despertaram, houve a ascensão da 2ª Inquisição. A 2ª Inquisição, ela é basicamente o fruto da quebra da máscara. Como assim, Marcio? A máscara quebrou? Tecnicamente, sim. Os governos sabem agora da existência dos vampiros. Não quer dizer que eles não soubessem antes, mas hoje a coisa está um pouquinho mais... Um pouquinho mais alastrada. O cidadão é que não sabe. Mas vamos dizer que os governos saibam disso. E é muito complicado para o vampiro ser vampiro hoje em dia. Você está em um estado de constante paranoia. Vocês todos. E quanto mais poderoso você é, mais paranoico você está. O que acabou ocasionando uma certa inversão de poder. Os vampiros mais novos é que estão agora na liderança. Eles estão mandando. Eles estão por cima da carne seca. Olha só que interessante isso. Os vampiros mais novos tomaram as rédeas da Camarilla. Sim, nós vamos jogar aqui com a Camarilla. Para quem não sabe, Gangreis e Bruhais estão fora agora da Camarilla. Vocês devem estar estranhando. O Orochi está com uma coroazinha, o símbolo dos Lassombra. E os Lassombra estão pleiteando uma vaga na Camarilla. Os Lassombra, para entrar na Camarilla, eles têm que entregar pelo menos, depende de cada organização em cada cidade. Cada corte determina um número, mas tem cortes até que pedem que entregue quatro anciões do seu clã antes de ser aceito na Camarilla. Ou seja, todos basicamente são traidores para poder fazer parte da Camarilla. Eu primeiro vou do geral para ser mais específico, tá? Então a gente está tendo esse tipo de configuração no mundo Kainita. É isso que a gente tem basicamente hoje. Você tem o clã Ravnus ainda sofrendo as consequências da Semana dos Pesadelos. Você tem algumas mudançazinhas de desvantagens de clã. Por exemplo, o Toreador, que é do clã da nossa querida Mai, não é mais atormentado por essa coisa de ficar catatônico quando vê alguma coisa bonita. Mas recebe desvantagens para uso de disciplina se ele estiver envolta, chafurdada, em algum tipo de ambiente que vá contra a sua crença artística. Então teve uma certa mudança. Além dessa desvantagem do clã, tem também a perturbação do clã, que é uma coisa que acontece, que é disparada quando ocorre algum evento na mecânica. E falando-se em mecânica, eu vou falar muito rapidamente aqui da mecânica, porque esse jogo agora tem mecânica pra caraca. E se você não conhece a mecânica, inclusive eu falo isso pra nós aqui também, jogadores, nós vamos aqui sem pressa e sem pausa. Quando aparecer uma situação a gente precisar, mexer naquela mecânica, eu vou lá e vou explicar pra vocês, não vou deixar ninguém no escuro. Vocês muito provavelmente estão vendo a tela do lobby, a qual eu preparei com muito carinho. Nessa telinha, além do nome, além do clã, além da fotinha do personagem e tudo mais, vocês estão vendo um dadinho. Dadinho não é, mas é pequeno. O dadinho vermelho é o dado de fome. Basicamente, a mecânica do Vampiro 5ª edição agora, ele funciona da seguinte forma. Eu vou fazer um teste, vamos supor, de... pro clássico aqui, tá? É... De briga mais força. Tá? Vamos pro clássico. Ok? Eu vou fazer o mesmo exemplo que eu dei pra eles quando eu expliquei a regra no nosso encontro. Vamos supor que o Krivan, a Alba, a senhorita Sadiq, esteja invadindo um galpão. E tem o segurança ali. E a Alba, ela vai tentar imobilizar esse... Ela vai imobilizar esse segurança. Diz pra mim, Sadiq, qual é o seu nível de força mais briga? Tá mutado. Você tá mutado. Força 1, briga 1. Ok, perfeito. Força 1, briga 1. Péssimo exemplo. Você tem dois... não tem problema, você tem dois dados, tá? Todos vocês aí já vão começar, eu vou explicar porquê já já. Com um de fome. Esse dadinho é o dado de fome. Com um de fome. Eu vou explicar porquê. Aí vamos supor que você tem um de fome, como tá aí. Na tabelinha. Na telinha de vocês aí, vocês estão vendo. Você rola naturalmente dois dados pretos. Que é um de força e um de briga. Mas só que um desses dados, ele é transformado num dado de fome. Antigamente, a falha crítica acontecia em qualquer dado. Agora, vamos a termos leigos, que eu tô falando bem raso. Apenas no dado de fome é que vocês vão ter problemas. O dado preto é tranquilo. Ou você tem sucesso ou não tem. E o sucesso, esquece aquela terminologia da terceira edição, de... Às vezes o sucesso tem que tirar de seis ou mais, sete ou mais, oito ou mais, cinco ou mais. É sempre seis. Quando eu falar dificuldade, é que é a quantidade de sucessos. Então, quando eu falo assim, a dificuldade é três, eu preciso de três sucessos. A dificuldade é dois, eu preciso de dois sucessos. A dificuldade é quatro, eu preciso de quatro sucessos. Aí vamos supor que eu chegue pra ele e falo assim... Senhorita, sadia que você precisa de três sucessos pra imobilizar esse homem. Porque ele é uma segurança. Eu não vou rolar pra ele. Tem um esquema que você pode dizer que a dificuldade dele é três, então ele deve ter mais ou menos uns seis dados pra poder se opor a você. Caraca, você só tem dois dados pra rolar. Como é que você faz? Você vai rolar na esperança de conseguir um zero. É... O Ramon tá dizendo que eu tô com um pouco de delay aqui na voz e a minha câmera. Vocês acham que tá de boa? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Vocês tão me vendo bem? Tão me ouvindo? Batistão, você tá mutado ou tá muito baixo o teu volume? Eu tô te ouvindo normalmente. Eu também tô te ouvindo. Cai, tá tranquilo. Ah, porque você tava com o teu fone erguido aqui, ó. Tá. Tá? É... Tá muito delay, Jeje Boris? Tá muito mesmo? É... Ah, é só pra vocês que tão assistindo. É verdade. Vocês tão no Skype, vocês tão me ouvindo bem. É. Eu tô nos dois no YouTube e Twitch. É. Pode ser. Depois a gente vai ter que ver isso direitinho. Na live tá com delay. Com muito delay. Tô me sentindo o Didi lá na live do Matando Robôs Gigantes o tempo todo falando. Tá uns 4 de 10. 4 de 10 quer dizer o quê? Anota? É mole resolver no OBS? Então fala pra mim aí, Ramon. Como é que eu resolvo no OBS? Então, rapidinho. Pra eu poder voltar aqui. É só tirar a latência dentro de cada câmera. Agora abusou, hein? É assim que o Ramon explica as coisas, tá vendo? Ajudou. Ajudou bastante. Ajudou bastante. Vamos supor que ele consiga um sucesso, dois sucessos. E aí eu falo assim, cara, tudo bem. Você consegue, mas vai ter um prejuízo. Então existe agora um fail forward. Entendeu? Ele precisava de 3, ele conseguiu 2. Eu falei, tudo bem. Mas você vai tomar um daninho. Coisa normal. Vamos supor que ele consiga um sucesso. Você fala assim, não, tu não conseguiu. Tu se degladia ali, se destapia com segurança, mas tu não consegue. Ou você cai uma caveirinha no dado de fome. O que isso significa? Que você teve falha crítica. Você, a besta, atrapalha a situação toda e você ainda falha. Ou você consegue dois zeros. E aí esses dois zeros, os dois dez juntos, eles equivalem a 4,10. Ou seja, aí que vale a 4,10 não, a 4 sucessos. Logo você consegue, ainda consegue com margem de um sucesso a mais. Só que como você tem um dado de fome e caiu um zero em um dos dados, o dez também é ruim para o dado de fome. Então você consegue, mas a besta subitamente faz uma baguncinha. A gente chama isso de sucesso bagunçado. Muito a grosso modo, essa é a mecânica básica do V5. Ok? Vou dar um tempinho aqui rápido para ver como que eu passo para melhorar essa situação aqui. O Ramon mandou aqui no Skype. Basicamente é isso. Vão ter alterações. Vão ter... Vai ter um monte de mudançazinha que vocês vão ver por aí. Tá? Conforme essas mudanças forem aparecendo, a gente vai conversando, a gente vai tentando mexer na melhor forma possível para que a coisa ande. Belezinha? Todo mundo tranquilo quanto aí? Beleza. Beleza. Então os dados de fome vão aumentando. Conforme... Conforme... É... Agora é meu notebook que não está aguentando. Vai que vai. Segue o baile. É, meu notebook. Próxima vez eu vou tentar fazer o notebook da Rose. A minha esposa. Tá? Então vai aumentar de vez em quando. Então vocês vão ver aqui na tela. Esse... Os dados de fome aumentando. Vou botar aqui dois. Tá vendo? Quando ganhar dois dados de fome. Quando ganhar três dados de fome eu vou aqui, ó. Três. Aí eu aumento aqui, ó. Pra três dados de fome. Entendeu? E aí vocês vão ter essa noção de quantos dados vocês vão rolar. Tá? O que que acontece? Eu... Gosto... Show. De pensar... E óbvio. Isso é bem óbvio. Que os personagens de vocês já existiam antes. De começar o jogo. Né? Vocês não simplesmente... É... Começar agora. Começar a existir agora. Então nós vamos rolar. Quantos dados de fome vocês começam. E vocês vão rolar pra mim. Um D4. Ai meu Deus. E aí agora a gente vai pra nossa telinha de mapa. Que eu preparei também com muito amor e carinho. E vocês vão rolar pra mim. Vocês vão rolar pra mim. A... A tela de vocês. Eu capturei da tela de... Eu não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz isso. Eu capturei o Roll. Justamente o Roll que entrega o jogo todo. Eu capturei, mas tudo bem. Hoje tudo bem. Não tem importância. Depois eu mudo isso. Eu quero que cada um de vocês rolem... É, os spoilers. Eu quero que vocês rolem pra mim um D4. Cada um de vocês. E vamos ver com quanto de fome cada um de vocês vai começar. Ah, meu Deus. No próximo... É, purinho. É, purinho. Tipo, roda 2 e uso menor. Não. Não tem dado com 0, não? Não. Não tá, né, gente. Já começamos. Se tiver outra coisa fechada, eu vou fechar, então. O pessoal tá falando se tiver outra coisa fechada. Isso é o quanto de Hunger nós vamos estar? Isso. Vocês vão começar. Exatamente. Eu tô memorando que não era o 1. Tira o quanto, Bruno? Eu vou fechar a Twitch. Três. Eu e o Urochim tá mordendo o rato que tá passando aqui. Se eu fechar a streaming, fecha tudo ou não tem nada a ver? Se eu fechar o site do reestream, sabe eu me dizer? Caraca, eu não acredito que eu peguei a janela que não era pra pegar, cara. Ou trocou. Eu fiz uma conta de jogador pra não pegar a janela que eu queria e eu peguei a janela que não era pra pegar? É isso mesmo? Enfim, depois eu me enrolei. Depois eu ou me enrolei ou troquei a parada sem querer. Então o que temos aqui? Ora, 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 ora. Nós temos Javier com 1. Nós temos Alba com 2. Ninguém merece. Nós temos o Esteban. Quanto que o Esteban tá aqui? Que eu tô tampando aqui com 3. Boa noite, Lomper. Já chegando com muita fome é complicado. E a Dita também com 3. Oroxo, você já sabe o que vai acontecer, né? Já sabe, né? Beleza. Então já temos essa configuraçãozinha aqui. Tá? Marcio sou eu lidando com as novas tecnologias. Ok. Na foto do Ramon, quem não tem Ramon, caça de Oroxo. Só que o Oroxo foi mais amorzinho pra me explicar as coisas. Ramon me zoa, dá risada, dá minha nubice. O Oroxo foi mais amorzinho. Tá? Então é assim que a gente vai fazer. É assim que a gente começou. E depois, lá na primeira sessão, eu ainda vou fazer uma rolagem entre a Mai e o Oroxo. Que aí alguma coisa interessante vai acontecer. Tá? O que vocês precisam saber mais ou menos? Mas, com fome zero, você só fica com fome zero se você matar alguém. Só assim. Só assim que você consegue zerar a fome. E a fome zerada, ela é meio que uma paz de espírito, mas ao mesmo tempo é algo meio estranho pro vampiro. Porque o vampiro nunca tá sozinho, ele tá sempre acompanhado da sua fome. A fome 1, ela é meio que o default do vampiro. A fome 1, a fome 1 é um estado contínuo de tentação, mas que o vampiro domina bem. Com fome 2, o vampiro já se sente um pouco tentado, a dar uma beriscada numa veia advertida pela rua. Ele já olha as pessoas com um pouco mais de, sabe, um pouco mais de, de lascívia. Com fome 3, é como se você, humano, passasse o dia inteiro no trabalho e não botou nada na boca, tá com fome e passou o dia inteiro sem comer nada. E aí no final do dia você tá bem, ai, nossa, tô fraco, trêmulo. O vampiro talvez não chegue a ficar trêmulo, mas ele, o vazio corrói por dentro. Com fome 4, as coisas já estão bem complicadas. Existem umas tabelas. Se você, por exemplo, ver sangue vertendo. Se você tiver com fome 3 e tiver sugando, e tiver se alimentando de alguém, seja vampiro ou humano, você vai ter que fazer teste pra ver se você consegue parar, né, com, tem essas coisas todas. O sangue 4, você vê sangue descendo, você tem que fazer teste pra ver se o sino avança. E fome 5 é a beira do frenesi. É a besta gritando no teu ouvido, Comida! Estou com fome! O tempo todo gritando ali no teu ouvido que ela tá faminta, rugindo em você, rugindo na tua cabeça, rugindo no teu coração. Em tudo que você faz, grita, você não consegue ser discreto em nada. Porque você tem pressa pra se alimentar. É isso. Tá? Fala, Bonfim! Grande Brave. Basicamente, é essa mecânica de fome. Tem muito mais coisa pra se explorar aí, mas só que a sessão zero hoje, Hoje eu quero falar de uma coisa muito importante, Que é o nosso cenário. Como toda a sessão zero, que eu gosto de tocar, eu gosto de construir nosso mundo, Nem que seja apenas a cidade de Barcelona, que é a cidade que já existe e tal. Então nós vamos falar um pouquinho do cenário, que eu já trago já alguma coisa pronta. E daqui pra frente, depois que eu terminar, a gente vai, nós cinco aqui, construir juntos esse cenário. Vamos trabalhar juntos. Então o que que eu trago pronto pra vocês, jogadores? O que que eu trago pronto pra vocês que toparam a proposta de jogar esse Vampiro Quinta? Nós estamos em Barcelona. Nós estamos nas terras do rei Aragão. Nós estamos na Cataluña de 2018. O World of Darkness, o mundo das trevas da White Wolf, Ela é um mundo parecido com o nosso, mas não é o nosso. É um mundo que coincidentemente tem acontecimentos, Que acontecem, ocorrem também, mais ou menos na mesma dinâmica que os nossos. Com os mesmos aspectos, com os mesmos atores, Com os mesmos, com as mesmas vicissitudes, Mas eles sempre acontecem com o que há mais, Às vezes com um questionamento e uma justificativa sobrenatural por trás, Às vezes ele vem com um outro prisma, com outro significado, E ele não tem obrigação nenhuma de se desfechar, De se findar da mesma forma que acontece no nosso mundo, Na nossa geopolítica. Mas, nós estamos em 2018. Em 2018, muito parecido com o 2018 que a gente viveu. Estamos com crise também de refugiados. Nós estamos com manifestações constantes nas ruas, Nas ramblas de Barcelona, Para que haja uma separação entre a Cataluña e o restante da Espanha. O Sudeste Espanhol, hoje, vive essa crise da travessia constante de refugiados pelo mar, Tanto vindo da África, quanto vindo também do Oriente Médio. A gente tem isso acontecendo muito, 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 muito ainda. É esse o cenário que a gente tem. No mundo cainita, no cenário cainita, o que a gente tem? A Espanha sempre foi o berço do Sabá, Assim como também foi o berço da Inquisição mais perversa de todas. O Sabá sempre tomou conta da Espanha. O Sabá, ele sempre foi... Sempre viu ali no limiar, Ao mesmo tempo que a Inquisição era mais poderosa, Mas também eram os vampiros mais ferozes. Mas, com o chamado do sangue, Com a convocação dos cainitas para essa grande gerrena, Que está acontecendo no Oriente Médio, Houve um vácuo de poder gigante do Sabá na Espanha. Não só na Espanha, como no mundo todo. O Sabá, meio que ele saiu de cena. As pessoas não sabem onde estão o Sabá. Não sei vocês quatro, Mas muito provavelmente, não sei, Talvez algum ou outro personagem de vocês, Nem sabe o que é Sabá. Vocês são... Não neófitos, mas cainitas um pouco inexperientes ainda. Talvez um ou outro tenha um pouco mais de experiência, Mas é uma especialização dentro do conhecimento cainita, Como é o caso do nosso querido Javier Prata. Então, todos vocês têm algum aspecto um pouco mais aprofundado, Mas não vai muito além. Vocês são um pouco além de um pires, Mas não vão muito além de uma água pelo joelho. Vocês sabem que existiu... A espada de Cain esteve fincada nas terras da Península Ibérica. E isso basta. E agora eles sumiram. Há um vácuo de poder. Na verdade, havia um vácuo de poder. Vocês servem a uma corte da Camarila, Recém-empoçada na cidade. Eu disse a vocês que... Há um grande estado de paranoia instalado na comunidade cainita. E o que se sabe, É que... Vocês são os únicos vampiros, E talvez alguns outros que a gente vá aqui, Criar juntos na rede de relacionamentos que cada um tem. Mas esses que a gente criar hoje aqui, E vocês, São os únicos vampiros que vocês têm notícia, Da corte toda. Vocês não têm contato com Arpias, Vocês não têm contato com... Com Arcontes, Vocês não têm contato com Xerife, Vocês não têm contato nem com o príncipe. Vocês não sabem quem é o príncipe da cidade. Vocês nem sabem ao certo se é uma mulher ou se é um homem. Vocês não sabem. Vocês só têm um ponto de contato com a autoridade máxima da cidade. Uma mulher chamada Lígia Cáceres. Uma humana. Ela é a ponte entre vocês e a autoridade na qual vocês estão submetidos. A única certeza que vocês têm, É que vocês têm... Vocês sabem que tem alguém Entre a coroa e o trono. Vocês sabem que esse recheio está preenchido por alguém. Vocês sabem. Mas vocês vão fazer a mínima ideia de quem seja. Tá? A mulher... Agora eu me confundi, não sei onde é que eu estou, mas tudo bem. Eu acho que é aqui que eu estou. A mulher é essa aqui. Lígia Cáceres. Estão vendo? Estamos. É essa mulher. Ela faz a ponte entre vocês e o príncipe. Entre a autoridade. Vamos chamar assim de autoridade porque é uma coisa um pouco mais... Mais... Sem gênero. Tá? Pois bem. Dito isso. Nós vamos agora montar a nossa rede de relacionamentos. Mas antes, eu gostaria que vocês se apresentassem. Apresentassem os personagens de vocês. Cada um de vocês explicasse quem cada um é na fila da... Do banco de sangue. Eu ia falar na fila do pão. Então... Por favor, quem quer começar? Gente. Eu vou chamar um aqui. Pode ser, eu vou começar então. Vai. Vou começar. Beleza. Boa noite, então. O nome do meu personagem é Alba. Akshay Sadiq. Ela tem uma idade aparente de 30 anos. Nasceu na Turquia. Filha do meio de uma família grande. Tinha um homem bastante respeitado na região. Trabalhava pro governo. E... A gente morava numa cidade bem no limite. Entre a Turquia e a Síria. E a Síria é um lugar muito conflituoso e tal. Tinha muitos terroristas ali. À margem, tentando invadir. E... O pai da minha personagem. Ele era, tipo... Um agente que tinha muitas informações. E passava sempre a localização, né? Desses terroristas pro governo. O governo sempre... Da Turquia batia de frente. Tem um governo local com esses terroristas. Só que os terroristas, infelizmente, descobriram, né? Então, eles invadiram a nossa... Nossa casa. E... Torturou... Todos da minha família. E eu presenciei tudo ao vivo. Aquelas horas intensas de bastante violência. Em cima dos meus pais. Dos meus irmãos e tal. E... Também fui bastante torturada. Fiquei largada. Quase que pra morrer. E... Uma pessoa me salvou. Eu só lembro do nome. A Cassandra, né? A Cassandra Romanov. Que foi a pessoa que... Que me colocou nessa não-vida, né? Vamos botar assim. E... Desde então, eu tenho... Fugido constantemente. Tenho tentado escapar dele. Dizer... O trauma que... De ver toda a minha família ser torturada. Me... Tá... Me acompanhando ao longo de todo esse tempo. Esses anos. Aí, finalmente, consegui achar uma oportunidade, né? Com a crise dos refugiados. Todo mundo fugindo pra outros países da Europa. Eu consegui entrar na embarcação. Consegui, com a minha influência. E... De certa forma, minha persuasão. Consegui... Driblar... Dormir durante o dia, assim... Que me incomodar, assim... Em cantos escuros. Em lugares reservados. E consegui finalmente chegar na Espanha. E ali, fui acolhido por uma igreja. Uma igreja que... Estava aceitando esses refugiados e tal. E... Consegui me estabelecer. Lá, tive uma figura muito importante. Que é esse Bob, né? Que é uma criança de 10 anos. Que... Que também... Atua ali nessa igreja. E que lembra muito o meu irmãozinho menor, né? Mais novo. Então, eu tomei ele como... Com muito carinho. Com muito cuidado, né? Aham. E desde então, eu tenho tentado sobreviver. Trabalho no hospital à noite. Porque... Eu... Pra não me expor. Eu... Fico o tempo todo tentando me esconder. E ando nas ruas sempre de... De capuz. E... Ao longo das semanas, eu sempre to trocando... O cabelo. Ou o pinto. Coloco uma peruca. Pra tentar manter minha identidade. Minha descrição. E... Então, por isso, eu não costumo muito caçar à noite. Eu prefiro... Me alimentar de bolsas de sangue, né? Por isso... Consegui esse emprego de... Auxiliar de limpeza num hospital local. Perto da igreja. E... Também consigo até me alimentar de morto já, né? Se sangue frio, né? Vamos botar assim. Porque eu preciso me manter longe de tudo e de todos. O tempo todo, eu sinto que eu tô sendo perseguido. Eu tenho certeza que eles estão atrás de mim. No caso da minha personagem, né? Entendi. E na Espanha, o único elo que você tem, assim, com o mundo exterior é o Bob. É, eu evito ao máximo o contato humano. Claro que a gente interage com alguns humanos no caminho, até no próprio trabalho. Mas eu cortei qualquer tipo de relação. Eu tenho que me isolar porque é a única forma de eu me proteger. Vamos botar assim. De eu ficar livre daqueles terroristas, né? Quem sabe, vocês não aparecem aqui. Entendi. Então, o tempo todo na minha cabeça é nisso. Então, não tem nenhum vampiro que faça parte do seu vínculo de relação. Essa Cassandra que te abraçou, te tornou uma criança da noite. Ela não tá por ali, pela Espanha. Você não vê já há muito tempo. Ok? Não. Então, o único contato que você tem, a sua touchstone, é o Bob. É o Bob. Mas, pela história em redo, eu tenho bastante contato com o Kim, com o Esteban. A gente vai enxergar lá. 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 Mas assim, eu tô pegando os NPCs assim que estão te circundando. Você só tem um NPC que é esse Bob. Ok. Ok. Beleza. Vamos lá, próximo. Batistón. Ah, então vai, Orochi. Vai você, então. Já vamos fazer o link, então, já que... Bom, eu estou jogando com o Esteban Cortez. Ele era um órfão que foi criado na paróquia... Nessa paróquia onde ele habita hoje. Só confirmar o nome da paróquia aqui. E deu um buraco agora. Alguma coisa dos Obscuros. Na paróquia Santa Maria dos Obscuros. Aham. E ele foi criado nessa paróquia. Era muito querido pelas feiras, pelos padres, pelas pessoas que passavam ali do clero, que ensinavam as crianças. Era um orfanato com uma pequena escolinha, né? Uhum. E, beirando a maior idade, ele acabou não sendo adotado, né? E não tinha muito pra onde ir. Recebeu a permissão do bispo, que era responsável pelas paróquias da região, de continuar convivendo dentro da paróquia e entrar para o seminário para ele fazer o curso, se tornar um padre e continuar prestando serviços para a paróquia. Esteban, durante esse período, se demonstrou muito bem, muito... Trabalhou muito bem. Então, ele passou a ser o assistente pessoal do bispo, Ramiro Cortez... Ramiro Escobar, desculpa. Ramiro Escobar. E, quando ele se tornou o padre, é que ele percebeu que o bispo, ele tinha muitos hábitos noturnos, não aparecia muito durante o dia, era sempre a missa da noite que ele fazia, sempre estava assim. E aí que o bispo falou, agora você se demonstrou uma pessoa merecedora, então eu vou te dar um presente. Você vai me servir pela eternidade. E aí, acabou sendo abraçado pelo bispo. Porém, teve a... ele acabou, provavelmente por causa da segunda inquisição, ele acabou desaparecendo, né? Ah, ele sumiu. Ele deu uma sumida. E, como o Esteban era muito querido pela comunidade, pelos fieles, pelas freiras, eles acabaram tomando ele, e ele ficou responsável por essa paróquia. Acabou tomando ponta e está administrando o... Ele recebeu a permissão do Vaticano para ir tocando ali a paróquia, mesmo sem o bispo estar lá, e ele está tocando ali. E ele tem uma freira que acabou virando a madre superior a hoje, que é a Maria Imaculada. Nossa, tinha uma professora com esse nome. Quando ele era pequeno, ela era uma noviça e ela sempre cuidava muito bem dele. Ela sempre ajudava ele quando tinha as brigas entre os outros meninos, ela ia lá, ela limpava os machucados dele. Então, ele acabou criando esse apreço, esse carinho por ela, então ela é aquele vínculo que ele ainda tem com a humanidade. É a touchstone dele, então. Isso. Perfeito. E aí ele, para sempre estar acolhendo, ajudando as pessoas, como ele foi ajudado no passado, ele passou a receber... É madre ou é irmã? Hoje ela é madre. Madre. É a madre superior. Tá. E ele, para aumentar os fiéis dele, né, que ele acha que isso é muito importante, que não existe esse negócio de raças e outras pessoas. Ele acolhe desabrigados e refugiados para viverem, para terem um pequeno abrigo ali na igreja. Entendo. É bom sempre ter bastante fiéis na igreja, né? Sim. E tem mais algum contato? A mesma coisa vale para você também, tá, Alba? Contato, inimigo, tem alguém, não tem mais ninguém, assim, na cidade? Ele tem... O Estevan tem... Tinha um outro garoto que também passou por essa situação, que também foi acolhido pelo Clero, né? E... Vou pegar o nome dele aqui para eu te passar. Que é Juan Pablo Montoya. Tá bom. Juan Pablo Montoya. Ele cresceu com o Estevan no orfanato e eles sempre tiveram uma rivalidade. Sempre disputavam muitas coisas, sempre estavam ali um batendo de frente com o outro. Humano, né? É. E ele ficou com muita, mas muita inveja quando o bispo acolheu o Estevan. E quando eles viraram padres, o Juan teve que ir para cuidar de uma outra paróquia. Aham. E ele ficou muito revoltado com isso, porque ele não queria sair de lá, ele queria ficar na mesma paróquia. Aham. E lá ele começou a incitar os fiéis dele, né? Os fiéis que eu era o mal encarnado. Que eu era o lobo em pele de cordeiro. É um inimigo. É, ele é o meu inimigo. Ok. Deixa eu te falar o meu. Vai continuar, eu acho. E aí ele explicava para os fiéis dele que o que eu fazia era errado. Porque eu estava misturando o sangue cristão com o sangue de pagões e raças sujas. Caramba, hein? Cara agradável. É. Ok. Mais alguém que você queira acrescentar na sua história? Mais algum NPC? Não, são só esses dois. Ninguém mais que figure. Ok. Batistão. Ô, Marcio. Fala. Nessa igreja aí, rapidamente. Nessa igreja aí tem um grupo de pessoas que costumam me hostilizar justamente por vir de fora, encararem que eu estou invadindo o país dele, por ser um refugiado. O que seria esse grupo? É porque é inimigo, né? Sim. Um defeito que eu tenho é dois pontos. É um grupo de pessoas fiéis dessa igreja, que são contrários a essa invasão dos refugiados. E viram que eu consegui um emprego, que eu estou conseguindo ter uma vida lá. Eles acham que eu tirei emprego disso aí. Acham que eu tirei emprego das pessoas nativas, que eu devo voltar para o meu lugar. Então eles acabam sempre me hostilizando quando eu me vejo e quando eu passo. Entendi. Espanha... Como é que é? America Great Again. Espanha grande. Novamente. É, fecha preconceituosa, inimigo e tal. Ok. Ok. Pode. Vamos lá, Batistão, você. Opa. Javier Prata. É o nome que ele adotou depois de abraçado e que ele foi para a Espanha. Naturalmente ele é do Brasil. Do Brasil. E antes ele era um brasileiro. E ele era um professor e historiador e que gostava de pesquisar fatos históricos antigos e mexer com genealogia. Então ele já tinha aquelas manhas para sair pesquisando, tipo de documento para achar, para decidir. E ele sempre achou que toda a história, você tem que olhar mais de um lado da história para juntar os pontos em comuns. E assim tentar achar a verdade do que realmente aconteceu. Sim. Aquelas histórias nos livros, você foi escrito pelo lado que venceu. Então a gente não tem todo o fragmento da verdade. E dentro desses estudos, dessas coisas, que eu comecei a trocar cartas com uma moça que apresentava até os mesmos interesses. Aí eu demonstrei as minhas coisas, comecei a fazer algumas pesquisas para ela, coisas bem mais antigas. E um dia, quando eu fui para encontrar com ela pessoalmente, para entregar das coisas, pesquisas, dados. E isso lá antes do ano 2099 ainda. Do 1999? Que foi na sua noite. Foi em 1999. 1099, 1099. Não, 1999. Ah, eu ouvi você falando antes do ano 2099. Eita, virou Homem-Aranha. Em 1999. E foi nessa noite que ela pegou e me abraçou, justamente para usar esses dados. Ela estava envolvida na Guerra da Camarilla com o Sabá, aqui na América do Sul. Só que eu não fiquei tanto envolvida, eu ficava mais pelo lado de fundo, ajudando ela nessas pesquisas. Tanto que uma das coisas que a gente estava caçando, que ela queria isso, é tanto para levantar as informações do que aconteceu realmente durante a famosa Convenção dos Espinhos. E ela era uma nudista. Que era um dos motivos que ela era caçada. Alguma coisa aconteceu com ela que ela não foi sincera comigo, então eu não sei o que aconteceu. Que a gente teve que fugir do Brasil e para ir para a Espanha. Ela é tua mentora? Era minha senhora. Ainda está contigo? Não. Já vou chegar lá. Que foi quando eu conheci a Lígia. Que foi quando ela saiu para fazer uma missão. Que a Lígia me deu... Que eu conheci a Lígia vindo, dando a notícia que ela tinha feito, estava fazendo uma missão para a pessoa do poder. Ela não falou quem e que morreu nessa missão. Nesse ponto, eu estando aqui na Espanha, eu ainda estou em busca, tentando levantar informações do ponto de onde ela me deixou. Eu herdei a biblioteca dela, que eu montei onde era o refúgio nosso. Então eu continuo essas pesquisas para levantar a respeito de informações do livro de Nod, essas coisas. Tentando fazer, traçar, ver o que é verdade disso. Já vi que isso não pode ser falado entre os membros da Camarilha, que eles não viram de bom grato. Essa versão da história dos cainitas. E no mundo mortal, para eu me manter, às noites eu trabalhava como professor. Tanto que nisso que eu conheci Lorenzo. Um jovem, que é um aluno que eu ajudei nessas aulas e que eu apeguei bem a ele. Porque eu vejo que ele tem um futuro para melhorar de vida. Ele vem de uma família humilde, mas de um bairro perigoso, na qual tem alguns contatos desse povo, que era o contato que eu herdei da minha senhora. E estou aí. Beleza. Então a tua senhora desapareceu, foi isso que eu entendi? Ela está desaparecida. Ela está desaparecida. A Lígia fala que ela morreu numa missão para quem está no poder. Só que eu não acreditei nessa versão. Qual o nome dela mesmo? Falei que... Fiora. Fiora. Layane Fiora. Dayane Fiora. Lay... Layane. Layane. Layane Fiora. Mestre desaparecida. Ok. Legal. Eu dei uma olhada por cima, assim, nos personagens de vocês. Só que, como eu falo sempre, eu sou o cara do low prep. Então eu vou construindo junto com vocês e vou descobrindo as coisas juntos. Vou anotando, vou revendo. Sem estresse. Assim a gente vai jogando RPG sem estresse. Aí a gente acaba fazendo muito quando tem que fazer. Vamos lá. Por último e jamais menos importante. Mai. Bom, eu vou jogar com Bendita Bela Aventura Lohan. Ela é francesa. Nasceu no interior da França. Na cidade de Annecy. Família italiana e francesa. Vou descrever um pouquinho dela pra vocês. Ela tem cabelos longos, louros e cacheados. 1,75. Pele alva. Sempre usando um batom vermelho. Cor de sangue. Adoro usar roupas de grife finas. Nas cores preta, vinho e roxa. Com detalhes em renda e joia de ouro. Sempre utilizando luvas finas e delicadas, tá? História da Dita. Ai, coitada. Passou por algumas situações. Nasceu em um berço de ouro. Teve a melhor educação que o dinheiro pode pagar. Filha única, com pais fazendeiros abastados. E desde pequena, ela sempre demonstrou um grande talento artístico. Dada uma certa idade, ela venceu um concurso na Europa. Um concurso de escultura. E ela acabou realizando exposições em diversos países ali da Europa. Tudo antes dos 15 anos e ganhou uma certa fama. Então, ela tem algumas obras com o seu nome relacionado. Que são famosas. Você conhece pelo menos o nome da obra dela, tá? São esculturas. O que acontece? Tudo ia muito bem. Até que ela se apaixonou por um outro garoto de família abastada em Annecy. Esse garoto nunca quis saber dela. Ele parte com 18 anos pra França, em Paris. E ela vai atrás. Toma parte da sua herança. Mesmo contra a vontade dos pais. Vai atrás do menino. Ele não quer saber dela. E ela, atrás dele, querendo de qualquer jeito a atenção. Ela acaba por bancá-lo. E ele, por brincadeira, aceita. Então, no luxo e ostentação, ela acaba gastando parte dessa herança. Até que um belo dia ela volta. Ela estava realizando um curso, né? Em Paris. Ela volta. E ele simplesmente levou o dinheiro que ela tinha. Então, ela foi... Ela foi a bancarrota. Ela poderia ter voltado. Mas, o orgulho não deixou. Ela preferiu passar fome. Mendigar. E tentar vender sua arte na rua. Ela fez amizade com algumas pessoas que a acolheram. Em especial, uma pessoa a resgatou da rua no momento em que ela quase se tornou usuária de drogas. Não permitiu que ela se viciasse. Essa é a minha touchstone, tá, mestre? E ela tem... Ela é uma pedinte, tá? Ela é uma andarilha. Foi ela que ensinou a dita como sobreviver nas ruas. Mas isso na França ou na Espanha já? Na França. Mas eu posso transportá-la de alguma forma. Eu posso pensar de alguma forma que eu a levei, tá? Mais pra frente eu posso dizer que eu a levei comigo. Pra fazer sentido pra te ajudar. Mas você trouxe ela pra Espanha e ela mora com você, é isso? Pode ser. Pode ser. Ela mora na minha casa comigo e ela fica ali entre... Qual o nome dela? Entre os meus empregados. Espera aí, mestre. Deixa eu ver o instante que eu coloquei aqui. Mary. Não é o nome verdadeiro dela, tá? Ela nem documento tem. Tá. É o nome que ela se apresentou pra mim, tá? Ok. Bem, enfim. Aí ela me salva, né? De me viciar, porém, ainda tô em situação de rua. E ela tem que sobreviver de alguma forma. Então a dita, por ser muito talentosa, ela vira uma artista de rua. Ela nos faróis, em pequenas feiras. E em algum momento, alguém nota o talento da dita, que ela não pertence ali àquela cena. E ela começa a ser chamada pra fazer alguns trabalhos em certas festas. Até que em um momento ela é convidada pra uma festa com gente estranha. Uma festa estranha com gente esquisita. Só serve carpácio de carne e um vinho, mas não lhe é permitido provar nem beber de nada. E ela fica naquele local, é um baile de máscaras extremamente ostentoso, pessoas extremamente ricas. E ela está nesse casarão. E ela é convidada pra antecâmara da anfitriã da festa. E lhe é dado pincéis, todo o material de arte que ela não via há muito tempo. E a dita surta e faz uma obra maravilhosa na qual ela faz o esboço dessa anfitriã segurando uma rosa. Essa anfitriã, então, a convida pra passar a noite naquele local. Afinal de contas, ela estava em situação de rua. E ela aceita. Mesmo um pouco curiosa. Do porquê essa mulher estava sendo tão gentil com ela. Durante a noite, ela recebe a visita dessa anfitriã no seu quarto. A anfitriã explica pra ela a situação. Conta pra ela o que ia ser um vampiro. E ela, sem muita escolha, é abraçada naquele momento. Enquanto a sua nova mamãe a coloca no colo. Acaricia seus cabelos loiros e canta uma canção de Ninar. Essa é Madame Brigitte Aleri. A senhora dela, tá? É a senhora dela, mas também à distância. Ela tá na França, longe. Ela está na França. Sim, ela está na França. Madame Brigitte Aleri tem uma filha. Filha mesmo. Que ela abraçou. Que é a Claire Aleri. E também tem um filho. Esse não é filho. Ele teve uma situação em que a Madame foi assaltada. E essa pessoa conseguiu resgatar a bolsa dela. O Auguste Aleri. E aí ela acabou abraçando. E esse Auguste Aleri, ele, na verdade, não é toreador. Ele é da pavirada. Então, ele é brujá. E o que aconteceu? Tudo muito lindo, maravilhoso. Dita estava se acostumando com a vida cainita sendo iniciada nessa vida por Madame Brigitte. Quando Auguste Aleri acaba por ter uma disputa de território com os La Sombra. Ocorre um banho de sangue. Dá-se ali um início de quebra de máscara. Porém, a Madame consegue, com sua influência, permitir que ele fugisse para Barcelona. E é aí que a Dita vai atrás dele. Porque dali daquela casa, o único que sempre a tratou como se ela fosse da família mesmo, é Auguste. O irmão. É aí que ela parte. Ela sai de Paris e ela vai para... Ela vai para Barcelona. Porque ela obtém informações sobre ele e ela quer achá-lo a todo custo. Ah, você não sabe onde ele está. Não, estou procurando por ele. Irmão desaparecido. Deixei esse gancho para você, mestre querido. Obrigado. Aproveitá-lo. Então, sua touchstone é a Mary. Tem esse outro vampiro que você acredita que está em Barcelona, mas você não sabe do seu paradeiro e só. Sim. É, na verdade, sim. O que eu pensei, tá, mestre? Aí você fica à vontade, tá? Eu pensei que ele estava residindo em Barcelona, tá? Que ele já seria anarquista. E que ele organiza um clube de luta clandestina. É isso que eu pensei dele. Mas ela não sabe. A Dita não sabe disso, tá? Tá. Aí, só para dar um flavor, um saborzinho, a mamãe querida dela, que ela inclusive chama a senhora dela de mãe, tá? Aham. Ela não é ruim com a Dita. Porém, ela alimenta quase que sadicamente esse PVP com a irmã, tá? Ela gosta, ela gosta dessa briga pela atenção. A Claire, sim, humilha e maltrata a Dita. Ok. Eu peguei nota, por enquanto, de todos os personagens de vocês que estão ou podem estar na... Eu digo podem por causa do irmão da Dita. Podem estar em Barcelona nesse momento. Para nós fazermos o que é conhecido como mapa de relacionamento do V5. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. É... Caraca, eu não acredito que eu dei esse mole, mas tudo bem. Tá? Vou botar aqui. E agora a gente vai dar umas rabiscadas aqui nesse mapa de relacionamento. É... Eu ouvi você dizendo, Krivan, que o teu personagem já tem uma relação com o personagem do Orochi. Então vamos começar com você aqui mesmo, tá? Uhum. Eu vou colocar aqui. É um relacionamento positivo? É... Foi ele que... A igreja dele que me acolheu, né? E me permitiu ter o meu refúgio no terreno dos fundos da igreja. Tá. Uma palavra que define esse relacionamento positivo que você tem com ele? Gratidão. Gratidão. Eu cheguei no país, não tinha pra onde ir. Aí ele me acolheu. Gratidão. Vou botar em maiúsculo aqui. Gratidão. Ok. Gratidão. Vou dar uma diminuidinha aqui. Pra ficar bonito. Vou botar em azul. Vou colocar uma letra um pouco mais impactante. Pera aí. Calma, dá um pouco não. Pato que rende não. Ué, é isso mesmo? É só isso mesmo. Vai ficar assim. Gratidão. Tá? Gratidão. Beleza. Oroch. Só deixar claro que essas setas, elas são... Você tá dizendo o que você diz a respeito dele. Muito provavelmente pode ser também o que os outros veem. Mas você pode depois falar pra mim alguma coisa que seja diferente. Porque isso aí é o status de aparência desse relacionamento. Então, estejam cientes disso. Pode ter um outro mapa em algum lugar. Não sei dizer. Não sei se existe. Que onde esses relacionamentos, eles são... Vamos dizer assim, um pouco mais próximos da verdade. Tá? Então, isso aqui é um status de aparência. Oroch, você... Qual é a sua relação com... Com... Com Alba? Positivo, negativo? É... É, positiva... Positiva pra neutra, né? Porque... Eu recuo, né? Nessa paróquia a gente abriga refugiados e desabrigados. Aham. Pra... Com intenção... De... Eu aumentar os fiéis. E... Foi nesse ponto, assim... Conhecendo esses fiéis que eu estava colhendo, que... Eu vi que Alba não era uma mortal, né? Ok. Qual... Se você pudesse resumir numa sentença, bem curta, ou numa palavra só de preferência. Como você diria que é essa relação? Amistosa. Ok. Encontrei ali uma pessoa que poderia me dar um... Bom... Amistosa. Um reforço quando precisasse. Tá, beleza. Vamos lá. Ainda com você aqui. Qual a tua relação com... Com Mary? Mary não, que Mary. Sua relação com Dita. Que tá Mary aqui do lado aqui. E com Dita. Eu conheço. Já ouvi falar dos quadros delas, mas... Acho que é uma pessoa um pouco... Da vida, né? Da vida. Tem que sentir, da vida. Oi? Oi? No sentido... Que... Gosta muito de festas... Bebidas. Entendi. Então, você a ver como uma pessoa promíscua, seria isso? Não, promíscua, acho que é uma palavra forte. É, é uma palavra forte, mas você é um religioso. Não sei se você é um religioso daquele tipo... Tá aqui, tipo, querido. Ele é uma pessoa que prega, mas ele não chega a acreditar muito nisso. É, claro, pela sombra. Mas olha só. Deixa eu fazer uma... Rapidinho de pronto. Quero que vocês me expliquem muito rapidamente. Baseado... Quando você escolhe uma touchstone, nesse sistema você pode escolher mais de uma, você precisa atrelar uma crença no teu personagem, pra cada touchstone que você tem. E é bacana que essa touchstone... Que essa crença tem alguma coisa a ver com o touchstone, de alguma forma. Pra poder também ter um sentido de ser. Eu quero saber de cada um de vocês. Quais as crenças de cada um de vocês? Sem... Rápido. Uma crença de cada um de vocês que... Que não precisa ser... Não precisa estar associado à alimentação. Não precisa estar associado à análise. Mas uma crença forte, que rege o teu modo de ser. As convicções que você fala. É, a convicção. É, eu falei que a crença é a convicção. É, o meu é nunca expor crianças à violência e coragem a maior virtude. Ok. Então são duas touchstone que você tem? São duas. Nunca usar drogas. Never do drugs. Never do drugs. A minha é não fazer mal a mulheres. Ok. O meu também é. Não expor as crianças ao seu perigo. Ok. Tá. Você colocou duas convicções, certo, Batistão? Isso. Você tem dois touchstones? Duas? Então, o segundo eu tava terminando de criar aqui agora há pouco. Eu vou precisar dele. Eu vou precisar dele. Isso. Vou precisar dele. Porque a gente tá fazendo um mapa aqui e ele tem que entrar aqui. Qual é ele? Diz aí rapidinho. No caso da coragem, pode colocar aí o também Santiago, que ele já foi aluno meu no início, hoje ele já não é mais. E ele trabalha com esse negócio, fazendo luta, essas coisas. Ele pensa em mexer no box, tentar crescer, entendeu? Eu tento dar um apoio pra ele nisso. Ok. Tá bom. Tá envolvido com luta. Ali na época do Spank, eu vi ali, tem muita coisa de boxe ali, que é um esporte forte. Ele tenta crescer dentro desse ramo. Tá. Beleza. Ok. Então, isso aí eu falei só pra dar uma geral, assim, mais ou menos, pra conhecer um pouquinho mais de quem são os personagens de cada um de vocês, antes de vocês começarem a fazer relações. Então, beleza. Já pensou, Orochi, o que você pensa a respeito de Dita? É uma pessoa que eu queria que conhecesse Deus. Ok. É a mesma coisa que dizer que é promíscuo. Ele tentou sua visada. É verdade, é verdade. O Orochi tá tentando ir pelo outro lado, dar a volta. Ele é um gentleman, por isso. Ok. Então... Precisa de Deus. Que Deus, hein? Com essa igreja obscura aí. Aham. Aham. O nome de paróquia é o nome de gangue, cara. Caraca, brother. O outro ali... A gente, quando jogava... A gente, quando jogava essa aventura... A gente, geralmente, faz um... A gente incentiva... Eu acho que todo mundo faz isso, né? De ter um grupo, né? Pra você... Um grupo da mesa, né? Do WhatsApp, coisa e tal. E aí tem esse lance forte da inquisição. Da inquisição rastrear. Então a gente botou o nome do grupo da mesa no WhatsApp. O nome do grupo era... Não somos vampiros. Aí tinha foto do Taqubatite assim... Que ele tem o filme do... Do que fazemos nas sombras, né? Muito bom. Beleza. Então... Precisa de Deus. É... Me diz uma coisa, Adita. Qual a sua relação com... Com o Digníssimo? Como você o vê? Só me diz uma coisa. Pinto de azul ou pinto de vermelho? Vermelho, mestre. Vermelho, mestre. É vermelho, mestre. A cor do sangue. Ok, vermelho. Relaxa ele... Então fala pra mim. Silabriamente. Como é que se resume essa relação? Eu acho que ele é bitolado. Precisa abrir a mente. Ele é mente fechada, né? Bitolado. Ok. Ele precisa conhecer o lado A e o lado B das histórias. Antes de julgar alguém. É isso que eu falo. Xablau. Xablau. Ok, eu vou continuar com você agora, Mai. Tá. Adita. O que ela pensa a respeito... Do... Nosso querido Juan Prata. Ai, eu acho que ele é um mistério pra ela. É possível ser neutro, mestre? Pode, pode ser neutro. Vou botar de verdinho aqui. Eu acho que a Adita tem uma curiosidade muito grande com relação, tá? Curiosidade. É, tem uma curiosidade. Ela acha que ele ia ter um ar misterioso. Ela precisa descobrir mais informações sobre ele. Ok. Ar misterioso. Mestre, tem gente perguntando no chat aqui. O Dan Hyper. Vermelho e negativo? Vermelho e negativo. Tá. Azul positivo, verde. Eu tô adotando agora com o neutro. Ok. Então você acha ele misterioso. Ok. Misterioso. Tá justo. A gente tá botando um verde mais forte aqui que não deu pra ler. Tá, misterioso. Ok. E você, o... Juan Prata. Javier Prata. O que que você... Eu chamei de Juan outra vez? É, Javier Prata. Me diz você, o que que você acha da Adita? A Adita, na verdade, eu fico intrigado com ela. Uau. Porque... Mas tá demais em vocês, hein? Misterioso, intrigado. No sentido que... Tá volando na análise mútua. O meu... A minha senhora, nas últimas dois anos de assumir, ela estava fazendo algum serviço contratada por algum toreador. Só. Eu não tenho muita informação aí. Como ela, teoricamente, é toreadora, talvez ela pode saber de algo que me interessa. Intrigado. Tá bom, então. É neutro também, então? É neutro também, então? Isso. Neutro. Opa, eu botei rosa pra ele. Neutro. Neutrinos. Depois eu vou passar a linha pra esse mapa, ou não, se ele ficar bonitinho e tudo rabiscadinho. É. E com o Orochi ali, o... Orochi não. Qual que é a minha mão? O Estevam. Hum. Ele, por questão de manter essa questão de fé, eu tenho uma certa admiração pra ele. Porque no bairro ali, querendo ou não, ter o povo mais humilde que eu tava ajudando, que acompanha a igreja dele, esse pessoal que eu acompanho de perto também, também deu uma vigiada pra ele, que eu sei do que ele é pra ele não extrapolar com o povo, mas... Então você tá fazendo, tá fechando a tua relação, você tá fechando tua relação agora com o... Com o... O Estevam. É positivo. isso... Ok. Eu tenho um contato no submundo, também entra né se... Se essa aí é... ou não. Seria interessante, seria interessante... bom então você tem o que com o conceito com contar não disse calma 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 com o o roche esse nome com esteban e qual é a relação qual é o nome dessa relação a admiração admiração querendo ou não tem muita gente que precisa eu sei que ele aproveita do modo dele mas ele acaba não matando ninguém traz um pouco de esperança para a comunidade ali tá bom é com a próxima a próxima você o roche esteban o esteban ver o o javier como pinto de que uma pessoa esforçada é verde isso é neutro é azul que se esforçado é muito muito chapa branca não é você quer dizer que alguém não é burro você chama de esforçado porra não no sentido de nossa no sentido de que ele veio do brasil ele tá tá bom é só brasileirinho né é só um brasileirinho é isso que tá estragando na espanha na vida dele é uma pessoa que tá batalhando para ter um lugarzinho dele lá ok ok é só um detalhe no histórico personagem que não fica claro diretamente barça só mais para deixar que já a grande parte das minhas perícias conhecimentos e atributos de conhecimento que é o do meu personagem mesmo que já vem trazer a bagagem a parte do povo que eu tenho que seja de força ou habilidade combate veio tipo bênção do sangue viu era algo que eu tinha antes não tá bom o sangue da linhagem que falando mais forte beleza e tranquilo a gente vai perceber que eu sou o tipo de mestre que se preocupa pouco com que muitos mestres se preocupam muito e disseram que tá beleza as disciplinas por exemplo vocês me detalharam tanto eu gostaria que vocês pelo menos colocassem na ficha por uma questão prática para vocês poderem clicar lá e rolar entendeu tá lá eu coloquei mestre eu também vou ter um filho que vocês colocaram eu coloquei um ponto eu vou ficar contando o ponto de vocês de ficha de bônus ou nada disso não tava cinco pontos em tá lá disciplina se o ponto é vamos lá alba to aí qual é a sua relação com o javier eu acho que ele é muito estranho eu acho que ele é muito estranho muito introspectivo estranho é de se misturando com livros leitura quando a gente definir que coterrir são vocês se vocês quiserem mudar alguma coisa fiquem à vontade tá bom depois que a gente definir a coterrir é o tipo de pessoa que meu personagem realmente não confia porque tem pouco contato não conhece direito entendeu mas eu não confio em ninguém eu não confio estranho ok você raveia o que você acha da alba da alba pinto de azul ou vermelho eu sou um pé atrás dele vermelho tipo assim do pouco pelo nesse ponto da história que a gente vai começar mais ou menos sabendo clãs né só por vocês conhecem vocês conhecem então tipo assim das histórias lá das guerras que a minha senhora estava envolvida antes da gente sair do Brasil a gente teve um pé atrás com o cadismal caviano que isso pessoa tranquila são tem uma bomba que pode explodir qualquer hora é só foi exagero só com consciência plena ok vamos lá estamos quase terminando quero saber agora alba a sua relação com a dita é uma pessoa vivemos numa sociedade é vermelho ou azul? é vermelho é vermelho é vermelho eu acho ela muito esnoque ai meu deus mais um ela ostenta demais nossa uma vampira que fica toda hora se mostrando ela é muito famosa muito reconhecida nas ruas isso pode atrair atenção atenção de quem eu não quero você tem status ou fama alguma coisa do tipo ou mais ou personagem? momento mestre deixa eu ver aqui na hora que eu tiver que convencer alguém pra fazer alguma coisa tu não vai reclamar na minha fama tá? não fala assim vai voltar vai voltar isso é uma coisa assim que fica interna dentro de mim sim dois eu tenho dois your local celebrity reconhecido por uma pluralidade em uma pluralidade de cidades ah em uma pluralidade de cidades mas dentro de um lixo né? isso é nichado porque assim ela é artista plástica então são pinturas e esculturas dela talvez você não conheça a dita mas por exemplo você fosse nível 5 você foi a pessoa que ficou famosa mundialmente popularizando artes plásticas pra qualquer um eu não sei da vida eu não sei das artes plásticas é porque tem que fazer sentido com o meu roleplay que ela quando ela era mais nova ela ganhou esse concurso e ela rodou alguns países aí na Europa distribuiu suas obras por museus então assim não é que você conhece a dita o rosto dela você conhece o nome dela completo e você conhece a obra tá? ok ok é vamos lá quero saber agora qual a sua relação com a Alba uma relação amistosa uma relação, né? tu vai passar vergonha agora tá? só pra te avisar não fala assim vai passar vergonha tá vermelho pelo jeito estamos vivos não, é azul é azul então por isso vai passar vergonha vai passar vergonha porque ela olha pra Alba e ela se enxerga em um momento da vida dela em situação de rua em que ela precisou de uma mão estranha chupa ela precisou de uma mão estranha pra ajudá-la e ela não precisa e ela sente vergonha de achar que esse período da vida dela foi ruim comparado a uma pessoa que teve isso por toda a vida ela acha ela uma pessoa forte, tá? mestre isso que acontece ok forte tá bom, tá bom gostei acha forte e? puta que acha forte não, foda-se não a outra snob ela é forte ela é snob mas ela é nobre de coração tá, Kriber? forte fica julgando fica julgando os outros ali é, porque muita situação de dinheiro, né? vamos lá todos vocês agora eu gostaria que vocês traçassem uma linha eu vou traçar aqui no caso, né? pra Ligia o que que vocês acham da Ligia? cada um de vocês como é que eu vou traçar aqui eu fiz de uma maneira que meio né, vou ter que fazer aqui uma volta aqui, driblando as coisas ah, vamos que vamos vai ficar bonito vai ficar bonito pode fazer uma pergunta? pode existe a possibilidade de você dar alguma informação pra gente ter uma base ou você quer que a gente crie sem... não, eu vou dar eu vou dar a básica informação dela ela quando mobiliza vocês pra se reunir ela geralmente entrega cartas no endereço de vocês com é é impressa em computador a carta nunca escrita à mão e a carta é extremamente difícil entender o que ela tá querendo dizer porque ela é muito sucinta mas basicamente é apenas pra marcar o encontro e aí esse encontro geralmente vem dentro da carta um panfleto de algumas de algum comércio de alguma de alguma instituição comercial uma loja um restaurante algum lugar povoado algum lugar público só vem assim dentro e vocês já sabem que é pra você se encontrarem com essa pessoa com ela então só tem assim datilografado em computador um horário um número que é o horário e é dentro desse papel ali uma o encarte aí geralmente vem uma senha uma contra senha uma coisa do tipo pra vocês falarem ela entrega pra cada um de vocês assim é quando vocês precisam falar com ela é dessa forma nunca por telefone nada disso ela encontra vocês ela fala com vocês e ela só deu na verdade um lugar pra vocês entregarem quando vocês precisarem falar com ela que é numa lavanderia que é pra vocês entregarem lá uma uma muda de roupa vermelha uma trouxa de roupa vermelha deixar lá uma pessoa específica no horário específico ela vai saber mas por favor não abusem dessa dessa vantagem é ela que procura vocês é apenas em estrita emergência que vocês fazem esse movimento da roupa vermelha na lavanderia pra poder entrar em contato com ela quando vocês costumam se encontrar com ela é sempre algo bastante distante bastante discreto na última vez fui numa lanchonete e ela na mesa de trás de costas pra vocês entregou um papel foi embora falou pouco entendeu não gosta de fazer contato visual com vocês evita vocês ao máximo não vou dar nenhum parecer do que vocês acreditam do que vocês acham que ela pensa porque vocês agora vão fazer isso olha aí como eu já falei no meu histórico eu sou intrigado com ela porque eu acredito que a minha senhora não morreu agora falou ah tá mas é intrigado também você é intrigado com todo mundo em eu tô desconfiado de todo mundo tô desconfiado tô tá e quando eu não souber a verdade cada um todo mundo é suspeito mas aí o mapa de relações ainda mesmo fica pobre né vamos lá verde também vamos lá intrigado eu acho ela uma pessoa é intrigado eu acho que seria mais desconfiado mesmo entregar também envolve um pouco de interesse querer saber sobre a pessoa não é de desconfiar tá bom desconfiado é senão seria o mesmo sentimento que você tem com a dita né isso é desconfiado ok você falou o que esteban eu acho ela uma pessoa forte por ser uma mortal que ocupa um cargo de liderança dentro do domínio oh caramba ok então eu vou botar aqui pessoa forte tá acho ela forte ok você dita o que você acha da lídia é mestre vai ser algo neutro neutro porque a dita o que acontece ela quer descobrir mais coisas sobre a lídia mas meio que não é permitido né isso significa eu diria eu diria que ela sente acho que ela é misteriosa pra mim mestre é um mistério enigmática mas enigmática enigmática pra mim eu não sei dizer enigmática pra mim também é uma coisa que mistério mas é um enigmático tipo uma força da natureza é um enigmático tipo não estou interessado em saber não é interessado ela quer saber porque é um enigma mesmo com o desenrolar do cenário nós vamos descobrir mais coisas e aí com certeza isso vai tender pra positivo ou negativo mas no momento com o que ela tem de informação ela não sabe se ela é uma pessoa influente e ela tem uma participação mais ativa nisso ou simplesmente ela é uma peça de xadrez então por estar nessa em cima do muro acredito que a dita vai ficar eu posso dizer que ela tem curiosidade sobre ela então ela busca ela busca informações ela quer entender ela quer entender é uma pessoa que manda nela agora ficou um pouquinho mais rico quer entender quando bota verbo quer entender ela quer entender porque ela manda na dita ela manda na coterri ela nem é ela nem é uma cainita né não temos informação alguma a situação já é totalmente complicada e além de tudo tem ela que é mais um fator a ser entendido a ser desvendado e você não tem o recurso né você tem que trabalhar esse recurso pra tentar entendê-la Alba você eu tenho medo dela medo porque a Lígia a posição que ela ocupa ela conhece diretamente o príncipe ela se impõe com poucas palavras e poucas ações em cima da gente então ela tem uma posição muito forte assim no meu ponto de vista né perante ao príncipe e os outros vampiros que a gente não conhece na cidade então eu sempre tenho medo uma coisa que vocês que eu não adiantei aqui pra vocês não falei é que isso a gente vai falar um pouquinho quando a gente vai falar da Coterra em si mas é bom vocês saberem é a cidade ela funciona como engrenagens muito bem azeitadas vocês quase não ouvem falar de problemas de conflito de quebra de máscara de nada tudo funciona muito redondinho com a sociedade humana entre vocês a outra coisa vocês sabem que existem outros vampiros vocês só não os conhecem inclusive vocês tem fortes indícios de acreditar que existem anarquistas no meio do movimento catalão separatista catalão mas vocês porque tudo funciona perfeito redondo e é interessante eu estar falando isso agora é porque por exemplo vou dar um exemplo aqui o Esteban ele é um cara que dentro da Camarilla seria visto com extremo com extremo hostilidade por ser um ex-sabá não ele nunca foi nunca chegou a ser do sabá mas o clã dele por ser do sabá e não se criou muito caso não se criou muito caso entendeu ele ele conversou por um tempo com a Lígia e aí agora eu começo a traçar algumas linhas a partir dela pra vocês e eu vou botar aqui tudo em cinza e vocês entendam o que vocês quiserem é cinza não vou colocar aqui em laranjinha laranjinha então assim a Lígia ela parece ter algum tipo de predileção pelo pelo Esteban alguém caiu aí batistão ah batistão caiu tremeu com essas linhas é muita linha né cara essa é minha porra pressão demais muita coisa pra resolver nossa daí acho que quebrou a minha a minha a minha ficou gigante é porque eu só olho ali pro meu personagem tem mais linha vermelha que outra coisa olha eu coloquei uma de cada cor tá bom só pra deixar cara esse laranja aqui não tá funcionando bem não tá colaborando deixou amarelo batistão não voltou cara estamos entrando em contato aqui tá coloquei um rosa aqui mas é vermelho de longe fica vermelho então uma espécie de predileção a a dita ela olha pra dita como se fosse uma ela olha você como se fosse uma espécie de pássaro raro isso pode ser muito ruim pois é pra alba a impressão que você tem alba é que ela olha pra você com ora com tristeza ora com pena é eu sofro muito nessa vida normal tristeza é confundível tá mas você acha que é tristeza talvez seja alguma coisa você lembra alguém que não sabe que não consegue entender e e olha para o Javier como um futuro problema e desenhou um Instagram aí já eita viu eu falei que ele era estranho já contava comigo o bastão não voltou ainda cara fiei com ele aí porque ele vai saber aí tamo vendo tamo vendo problema pior que ele tem um contato dele coisa e tal é acho que ele se escondeu para achar o contato é e aí agora é voltei aqui caiu tudo ah maravilha qual o teu contato o bastão teu contato no submundo que você tem meu contato submundo é o Ruando Santos tá acabando os nomes isso ele é um dos Ruando Santos um dos principais contatos ali da máfia local da parte narcotráfico essas coisas é negócio pesado eu agora vou fazer vocês vão ter direito a estabelecer um vínculo com alguém da vida não vida né alguma pessoa que faz parte da não vida de outro um só vocês vão escolher aí a outra pessoa vai dizer se permite ou não então vocês vão puxar uma seta pra na direção dessa pessoa ao fazer isso vocês estão dando o direito do outro mandar de volta mas não vai ser vocês podem puxar de volta do mesmo ou puxar de outro na hora entendeu então vocês vão puxar cada um de vocês pra um só que cor mestre vocês decidem a cor vocês decidem a cor ele é amarelo ou de roxinho mesmo amarelo não tem amarelo é só a Lidia que eu coloquei pra vocês ficarem mesmo na dúvida é verde azul ou vermelho ah tá tudo vai ser azul aí eu puxo pra Dita né pra alguém da Dita no caso é a Mary ah tá entendi ah mestre tem aí não está aí mas eu tenho também o moço que me roubou tá caso você queira mas ele tá na Espanha não sei você pode colocar ele lá se quiser não sei ele me roubou e sumiu deixa que eu puxo a linha só me diz filho só me diz pra onde que eu puxo só me diz pro Bob pro garoto azul 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 ele é o coroinha lá ah meu dia cê está de coroinha liberado liberado alba pode pode tá bom eu vigio o garoto de perto sempre tô de olho nele Então tá bom. Tá lá na missa, tô de olho. Depois eu dou um jeito. Ô caraca. Depois eu dou um jeito aqui. Faz uma estrelinha azul. É, vou colocar aqui, vou escrever embaixo. É porque eu gosto das linhas, cara. Eu gosto das linhas. Eu vou fazer uma linha aqui, ó. Ô Marcio, dá um review aí do caso da Ligia pro meu personagem que tinha caído aqui. Fazendo um favor. Ela vê você como um futuro problema. Eu falei que você era estranho? Falei. Sem preconceito BR. Deixa eu ver. Mas assim, coroinha é uma função. Qual é a tua relação com o Bob ou o Esteban? Ah, é uma amizade que eu fui criando com ele conforme ele ia me auxiliando nas missas. Ah, sei. Tá, amizade, ok? Carinho, uma coisa assim. É coisa meio pet. Meio mascote. Amizade. Vou botar mascote mesmo. Nada. Ele só vai abraçar a criança só. Sem carinho. Nada. Não é demais. Você é tão errado em tantos sentidos, cara. Padre vampiro abraçando a criança. Aí você vai... Dá, calma. Eu tô dentro do... Calma. Eu tô dentro do contexto. Não me julgue mal. Por favor. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Olha, eu vou já na caruda fazer um tracinho. Uma linha pra senhora do Esteban. Não, desculpa. É a Madre Maria? Não, não é a do Esteban. O Batiston, perdão. Da Javier. A sua senhora. Essa é a Lani Fiora? Ela? Lani. Lani. Lani Fiora. Eu vou dizer que... Eu vou dizer que eu já vi na casa da minha mamãe, tá? Lá na França. Eu a conheço. Lani Fiora. É nisso mesmo. Hum, interessante. 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 Então, esse aqui é neutro, né? Você já viu, né? É. Eu tô tentando. Deixa eu apagar. Eu vou pôr de novo. Porque, por algum motivo, ele ficou lá em cima. Vou botar aqui. Nossa, ficou muito claro. Vou tentar fazer um verde mais escurinho aqui. É. Eu tentei apagar, não consegui. Por algum motivo, ele ficou pra cima ali. Aonde? Deixa eu ver. Do meu ladinho. Eu tentei fazer a linha, não rolou, mestre. E eu não tenho apagar. Não tem. Pra mim, não aparece apagar. Ah, não tô vendo, não. Depois eu cato. Depois eu cato. Tá. Então, a... Você já viu. Você conhece. Ela é muito... Eu vou dizer que ela é amiga da minha... Da minha senhora, tá? Amiga da sua senhora. Amiga... Amiga... É... É, amiga. Amiga da mestre. Amiga da sua senhora. Amiga da sua senhora, tá? Ok. Aqui, entendi. Você tentou fazer aqui. É, me desculpa. Eu tenho inteiro. Ah, tudo bem. Não consegui. Ei, acabei apagando a minha. Ah, deixa assim. Depois eu dou o meu jeito. Vou passar a linha pra essa regra toda. Eu selecionei. Pronto. Eu consegui selecionar. Eu seleciono, mas tem uma outra linha aqui que apareceu. Eu seleciono. Tá. A minha, a minha eu já... Vamos lá. É... Alba. Vai puxar pra qual NPC aí? Então, como eu sou malcaviano, né? Então eu vou fazer uma ligação neutra lá com o mafioso das drogas. Por quê? Porque... Porque... Em último caso, quando eu não consigo obter o sangue da maneira mais sigilosa possível, né? Eu, como ele é um contrabandista famoso da região e tal, não só de drogas, mas ele acaba me arrumando umas bolsinhas de sangue pra fazer o estoque. Entendi. Quando tá escasso o hospital, quando eu não consigo caçar, quando eu tô com muito medo, a paranoia me atinge ao máximo. Ah. Então eu consigo com ele. Então é uma linha neutra, né? Eu consigo pagar, ele consegue me fornecer. Fornecedor de sangue. Isso aí. Fornecedor de bolsa. De sangue. Ok. Você, Javier, tá apontando pra quem agora? Vai apontar pro NPC de quem? Nossa senhora da dita. Que por duas vezes eu já vou botar, se preencher a parte de alguns documentos de serviços que a Fiora prestou pra ela. E isso até na época quando a gente tava no Brasil, antes de ir pra Espanha. Você preencheu... Ah, documentos falsos? É. É positiva, então, essa relação? O que é que eu falei que a minha... Ou é neutro também? É positiva. Não, positiva. Pode ser até o documento do meu irmão, né? Que o meu irmão fugiu, né? Ele teve que sair da... Ele teve que sair da França. Porque... Que nem eu falei, na época quando eu tava no Brasil, a minha senhora que fazia a parte braçal mais grossa, eu ficava nos panos de fundo, documento e afins. Falsário de documento. Choquei. Não, não é a Mary, não. Ué, não é a Mary... Ah, é a senhora, entendi. 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 Deixa eu te mandar o nome da minha senhora aqui. Entendi. Mais fácil. Madame Brigitte Ler... Eita, nós. Eu vou colar aqui no... No chat do... Do Rovente Março pra ela te ajudar. Opa. Madame... Não, não apareceu no chat. Ah, mas agora... Vai, cadê? Brigitte Lerri. No Rovente. Tá, Madame Brigitte. Pronto. Brigitte, eu sei escrever. Ué, tem duas... Madame Brigitte. Vamos lá. É Brigitte... Brigitte. Vou botar Brigitte. Brigitte. Depois eu escrevo certo. Madame Brigitte. Ok. Gente, é assim... É... Sessão azul... Sessão azul. Só porque eu tô traçando uma linha azul. Falei sessão azul. Problema é como a série que funciona. É... Sessão zero. Eu não tenho pressa nenhuma. A gente vai terminar no horário que a gente costuma terminar. Mas é isso mesmo, gente. Pra muita gente ser chato. Eu... Eu gosto. Eu curto. Construção assim de cenário. Eu adoro construção de cenário. O pessoal do 321 tá descansado de saber que eu adoro. Então... Eu adoro esse tipo de coisa. E a gente vai continuar. Eu vou até trocar aqui a música pra poder quebrar um pouco a parada. Vou botar aqui um... Musiquinha mais... Mas a música é diferente. Tá? Tá aí o nosso mapa de relacionamentos. A gente tá com um mapa de relacionamentos interessante. Eu... Eu... Ele fica bonito. Eu gosto de coisa rabiscadona assim. Fica parecendo um... Um board de detetive. Sabe? Conectando. Eu gostaria de colocar a foto de cada um desses elementos. Não só de vocês quatro. Mas... Vamos ver. Vamos ver. Eu tô com pena de mexer nisso aqui. Do jeito que tá. Eu tô adorando. Tá? Eu gosto dessa coisa meio... 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 É... É... Sabe? Bagunçadona mesmo. É... O que é que estão falando aqui? Deixa eu ver um pouquinho o chat aqui. A questão máxima podia trabalhar esse esquema de mapa de intrigas que tem no Crônicas RPG. No dado extra. No Crônicas RPG a gente tá fazendo aqui do Vampire, pô. Aqui, ó. No Crônicas RPG eu sei que tem, mas... Também é um baita de uma mecânica aqui pra fazer. Eu uso isso aqui pra tudo quanto é jogo hoje em dia. Agora a gente vai definir... A Coteri. Eu quero saber de vocês. A Coteri de vocês. Já vão separando pra mim, por favor, no livro, no PDF... É... A lista de Coteri, tá? E a gente vai discutindo aqui o que que vocês acham. O que que vocês vão discutir junto. O que que vocês vão fazer. Pra isso eu vou colocar no mapa de Barcelona que eu preparei. Para essa... Essa nossa... Campanha como inspirei e como inspiro. Logo, logo eu vou explicar pra vocês o que que significa esses números. O que que significa isso tudo. Existe... Eu vou explicar agora. Enquanto vocês vão separando aí o material. Existe uma mecânica. Num dado momento no Vampiro... É... Às vezes você precisa fazer uma caça um pouco mais automatizada. A coisa mais rápida. Tá na mão? Vai! E tal. E aí, às vezes, você só joga o tipo de predador. Contra a dificuldade que tem na região onde você tá caçando. E boa. Acabou. É assim. E aí, se você teve sucesso. Se você não teve. Se teve alguma falha crítica. Se você teve sucesso bagunçado. A gente resolve a cena como um todo. Pra poder... Não poupar tempo no jogo. Porque não vai gastar tempo fazendo isso. Mas economizar tempo fora do jogo. Entendeu? Na verdade, você vai gastar tempo na narrativa. Mas no jogo você vai poupar tempo pra poder ser mais ágil. Caso você precise, né? Claro que em dado momento é interessante você narrar, escrever um pouco melhor como é que é a caçada. Isso é óbvio. Mas vai ter momentos que não. Vai ter momentos que... Pô... Então, por isso que tem esses números todos. Esse mapa que inclusive abriu portas pra eu fazer o mapa do Rio By Night. É... O livro do... 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 Do Daen... Do... Ai, só me lembro do sobrenome dele. Do... Do narrador de RPG. Do canal narrador de RPG. Que tá lá na vault. É... Ele fez o Rio By Night. O... 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 O coisa. E aí o mapa que tá no Rio By Night. Foi eu que fiz. Do Rio de Janeiro. Que é nesse mesmo esqueminha. Também com... Tem os... Legal. Foi bem bacana. Ele viu esse mapa e falou. Pô, tá afim de fazer e tal. Eu fiz. Foi um job legal. Tá? Então, vamos lá. Pequena explanaçãozinha da cidade de Barcelona. A cidade de Barcelona original. Ela se encontra aqui. A cidade velha. Vou pingar aqui, ó. Pô, não pinguei não. Eu desenhei. Deixa eu botar aqui. Ó, vou pingar aqui. A cidade velha. Tá? Aqui é onde tá rolando. Onde rola a cidade. É o bairro gótico. Ele cresce aqui. A cidade velha começa a crescer em volta. E aí, quando você tem uma malha mais racional. Uma malha quadrada no urbanismo da cidade. Você começa... Deixa eu baixar um pouco mais essa música aqui. Que tá me dando nos nervos. Você tem a cidade mais moderna. Moderna mesmo. A cidade mais recente. A cidade de Barcelona. Ela... Pode-se dizer que ela é um Rio de Janeiro que deu certo. Antes da Olimpíada. Ela era somente uma cidade portuária. Cheia de bandidos. De gente que... Que a maioria das pessoas eram pessoas que não eram dali. Então, tinha muito... Já ouviu esse termo. Ah, não sou daqui, não vim pra ficar. Então, joga lixo na rua. Ah, não sou daqui, não vim pra ficar. Então, trato qualquer um do jeito que tá. Então, cheio de oportunistas. Cheio de gente que... Só queria se dar bem e tudo mais. Barcelona, ela teve uma revitalização gigante depois que ela passou pela Olimpíada. Em 98. Então, ela acabou... Dando certo. Ela acabou se tornando hoje. Hoje, ela é a segunda cidade mais visitada do mundo. Depois de Paris. Então, vocês têm com vocês aqui Barcelona e alguns pontos já interessantes. E eu vou perguntar pra vocês onde fica o Raven de cada um, a questão da paróquia, dos obscuros, a paróquia de não sei quem. Vou perguntar isso tudo pra vocês. Mas antes eu preciso saber de vocês que tipo de Coteri vocês são. E aí? O que vocês têm a me dizer? Tenho acesso, hein? Então, tá lá. 47 que começa do livro, do manual. Se a gente já deram uma olhada aí do que vocês estão pensando. Ó, tipo de Coteri. Eu só vou falar os nomes, tá? Culto de sangue. É tipo um culto mesclado com mortais. Cérberos. Eles guardam uma localização importante. Campeões. Vocês lutam juntos por uma causa. Comando. Vocês são uma tropa de elite de quem vocês servem, né? Guardiões do dia. Não é o caso de vocês. Vocês precisam ser sangue fraco. Gangue. Vocês se passam por uma organização criminosa. Grupo de caça. Vocês são especializados em captura. Marechais. Seguranças pessoais do príncipe ou barão. Então, nesse caso, também não se aplica. Nômades. É complicado. Porque também nesse caso aqui também não se aplica. Por algum motivo, vivem na estrada. Não é o caso também. Tribo social. São todos da mesma plumagem. A tribo social. Skatistas. São socialites. Olhando para o grupo não serve. São muito heterogêneos. Aventureiros. Todos em prol de um grande objetivo. Regentes. Cuidam da cidade na ausência do mais antigo. Vocês são esbirri. Estão disfarçados como uma outra confraria. Ou seja, vocês... Para todas as aparências, vocês são, sei lá... A Coteri. Vocês são um grupo de caça. Mas, na verdade, vocês são um culto de sangue. Então, vocês escolhem dois. E, na verdade... Entendeu? Vocês só aparentam um, mas ganham os bônus de ser um esbirri. Do outro. Veme. É um tribunal secreto que peleja pela máscara. Ou vocês são sentinelas. Vigiam os intrusos e os limites da cidade. Seguindo a lógica ou não lógica da minha personagem. Sentinela me agrada. Nós temos um papel definido pelo príncipe, mestre. Vocês vão definir agora. Eu acho que sentinela também seria interessante também. Porque, até para mim, que eu quero ficar sabendo as coisas. Sabendo quem entra, quem sai. Para levantar informações. Isso aí. Essas minhas pesquisas que eu faço aí também. Deixa eu só ver o que dá sentinelas. Não, nem olhar o que dá. Eu estou falando pela lógica. Sim, sim. Pela definição. Em inglês, qual que é o sentinela, gente? Que eu tenho... Watchman. 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 Página 199 do manual. Tá. Ah, tá. A gente quer ficar em status na Camarila. Círculo patrulha a cidade e protege de intrusos. Especialmente anarquistas e lobisomens. Estabelecido na fronteira da cidade para repelir. Influência do Sabá. Colonizar o território recém-conquistado. Também como vigias. É, e visando que só está a gente aí, teoricamente, até onde a gente sabe. E só tem a Lígia, a gente que... É, mas pelo que o mestre falou, nós sabemos que tem outros. Nós só não conhecemos. Então. Vocês não sabem quantos são. Vocês não têm noção de nada. Mas nós sabemos que tem, né? Sim. Olha, faz sentido. Faz sentido ser Watchmen. Deixa eu só ver se não tem um outro que me agrada aqui. Ou que agrada o grupo. Então a gente pode fazer diferente. Tocar o terror. A gente pode ser tudo bloodcult. E juntar na igreja lá. Eita. É. A gente já tem uma artista aí que faz boas esculturas aí para atrair o povo. Márcio. Tem gank, viu? Chegou gank aí da Levi. Valeu! Gank da Levi. E o pessoal se inscrevendo também. Obrigadão. Obrigadão, gente. Maravilha. Maravilha. Estavam lá jogando com o Tulo na Levi. Legal. Sejam muito bem-vindos. Beijo para a Gabi. Beijo para o Tchá. Beijo para todos vocês. Muito obrigado pelo gank. Estamos jogando Vampiro à Máscara, quinta edição. Começando hoje. Então, o que vocês serão? Eu acho que o Watchmen me agrada. Orochi, o que você acha? Eu estava entre esse e Couto de Sangue. É óbvio que você ia falar Couto de Sangue. É, na Couto de Sangue, é mal visto pela máscara. Sabe o que é complicado? Tem gente aí que tem toda uma questão de quem pode, quem não pode. Vocês têm toda uma limitação de quem vocês podem ser. Vocês já distribuíram todos os bônus que vocês têm de pontuações, de predador, de tudo mais? Já distribuíram? Já. Sim. Fala rapidamente para quem está assistindo a gente. Que tipo de predador é cada um de vocês? Meu predador é do tipo Osiris. Ou seja, você tem um rebanho, né? Até que enfim temos algo em comum, né? Você tem um rebanho de pessoas na qual cedem a você sangue voluntariamente. Eu sou um predador das ruas. Bandido e pessoas que não fazem realmente nenhuma falta para a sociedade. Entendi. Você, Alba. Meu tipo é um ensacador, né? O bagger que se alimenta de sangue frio, de bolsinhas de sangue. Eu evito caçar na rua. Eu prefiro esse tipo de sangue que me deixa mais escondido. Entendi. E a Maia já falou, a Dita é a mesma coisa que o Osiris também. Eu sou o Osiris. E aí, no caso, o meu grupo que me admira, eles são pessoas que têm essa imagem da Dita quando ela era mais nova, da sua época de ouro, quando ela produziu aquelas obras, né? Eles são admiradores dessas obras, desse período da vida da Dita. E eles buscam estudar, junto com a Dita, as técnicas que ela desenvolveu. Então, nós fazemos pequenos grupos de estudos. Estudos, às vezes, se estende até mais tarde, ofereço uma bebida, fazemos uma pequena festa. Entendi. Fast food. Lembrando, senhores, que vocês não precisam necessariamente só se alimentar disso. O tipo de predador, ele é muito útil pra quando tiver aquela aceleração de... Ah, precisa fazer um teste rápido e tal. É o que vocês têm mais facilidade de caçar. É dessa forma. É o modus operandi de vocês. Mas não é uma restrição de presa, igual do Ventrue. Tá? Perfeito. E aí, gente? Qual o predador? Qual o predador não? Qual o Coteri? Vocês são? O Alisson é ótimo. O Alisson é ótimo. É, eu também voto nele. Sentinelas. Vocês ganham o quê? Só pra galera que tá assistindo saber? A gente ganha dois pontos em Camarillo. Status. 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 Então, coloquem aí cada um dois pontos em status. E saibam que esses dois pontos é da Coteri. É, por vocês fazerem parte da Coteri, que vocês fazem parte. Então, vocês têm status. Perfeito. Ok. E aí, eu quero que vocês me digam, já que vocês têm status na Camarilla. Deixa eu falar aqui rapidamente pra vocês sobre, é, é, sobre alguns pontos aqui, né, da, da, de Barcelona. Por quê? Agora eu vou pedir pra vocês que vocês me digam qual o território de caça de vocês. Eu quero que vocês me deem alguns pontos importantes pros personagens de vocês. Onde fica a tal paróquia do Esteban? Onde fica o, você tem um estúdio, é, é, dita, de criação? Quero que você me diga onde que é o teu estúdio, onde você trabalha, onde você mora. Quero que vocês me digam os pontos que vocês estão. Então, vamos aqui, vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar que ainda tem tempo ainda. Tá. Mestre, onde que seria aí considerado um bairro nobre? Bairro nobre na cidade. Vamos lá. É, porque, assim, só pra fazer um, vincando o background da dita, apesar dela ter sido roubada pelo, pelo humano, né, que não chegou nesse namorado dela. Os pais dela faleceram e ela recebeu o restante da herança, tá? Então, ela ainda tem bastante dinheiro. Então, ela consegue se bancar num local bom. E ter esse estúdio, talvez o estúdio possa até ser junto, né? Sim. No mesmo local. Bairros bons em Barcelona. É, Les Corts, que é perto do estádio do Barcelona, o Campo Nu. É, Sarriagrã, é, Grácia, Horta Guinardo. Agora, Horta Guinardo fica já próxima lá, é como se fosse Barra, pra quem conhece do Rio, Barra da Tijuca e Cidade de Deus ali. É um bairro nobre, mas fica logo coladinho ali, que nem Copacabana e Rocinha. Fica pertinho do No Barres e pertinho também de San Andréu. É, inclusive em San Andréu existe a favela de Casablock. Lá, em San Andréu, vocês, é, vocês receberam ordens da Lígia de vocês podem escolher, na época quando vocês escolheram o território de caça de vocês, é, de caçar em qualquer lugar, menos em San Andréu. Menos perto dessa área mais pobre. Tá. Vocês não podem caçar por lá. Nós sabemos o porquê? Não. Vocês não podem caçar lá. Tá bom. Por aí, Bida. Bom, então vai ser aqui, perto do estádio, mestre. Pra mim faz sentido. Um licortes. Ok, tudo bem. Então vou colocar aqui o teu pontinho aqui. Tem um pontinho aqui, tá bom aqui pra você? Onde eu tô desenhando. Tá ótimo, mestre. Vou escrever aqui. Vou escrever aqui. Ahn... Dita. Tá? Uhum. Ótimo. Beleza. Aqui é teu... É tua casa, teu estúdio, né? Sim. Tá. Perfeito. Não tô conseguindo. E aí fica a Mary, tá? Tá dando gap. Tá, aqui fica a Mary, tudo bem. Tá dando um gapzinho chato aqui. Eu tenho toque. Eu quero deixar a bolinha perto, então. Tá pronto. Ah, esse mapa já tá com a medida também certinha. Se puxar a régua, vai dar as medidas de distâncias. Tudo certinho também. É... Beleza. Próximo. O... Qual que é o... Tirando esse bairro mais pobre que a gente não pode caçar, qual que é o outro que teoricamente seria mais perigoso? O pessoal fala. Os mortais revistas. O bairro gótico à noite, ele... É... Rola muito assalto com turista. Tá, a noite ele fica um pouco mais... Né, vai ficando mais deserto. Bem mais deserto do que o resto da cidade. San Marti é uma área, principalmente perto do litoral, muito portuária. Tá, San Marti. E... Aqui no porto, aqui, tá vendo que tem nível 3, nível 2. Esses números aqui estão muito atrelados à... À pobreza e à nível de vigilância. Então, quanto mais povoado e mais rico é o lugar, mais difícil de caçar nesse lugar. Quanto mais pobre, aí tem... Compensa, né? Tem lugar que é... Que é pobre, mas é muito movimentado. Então, por exemplo, o bairro gótico que tem esse 4, seria... 4 sucessos se você quiser caçar nas ruas ali. Agora, ali do ladinho já tem um 2 ali, tá vendo? Já tem um 3 ali pra cá, pra lá também, entendeu? Já... Mas... Ali embaixo é... Laboqueria. Laboqueria é um dos lugares mais... A Laboqueria é um mercado. Um mercado famoso que tem em Barcelona, na Rambla. A Rambla é essa rua que você vai aqui, desde o número 2 até a Praça da Catalunha. A Praça da Catalunha é o centro nervoso da cidade de Barcelona ali, entendeu? Por mais que ela não seja muito hub, você tá vendo ali que tem na Avenida Diagonal um hub muito maior do que a Praça da Catalunha. A Praça da Catalunha é uma praça bem monumental, de parte muito... Tem metrô ali, bem servido de metrô, pertinho da Rambla. É um lugar também bem movimentado. Então, acho que eu vou caçar ali, então. Não, 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 você não tá entendendo. Vocês vão ter um território comum de caça da Cotterri. Vocês vão escolher o território de caça de vocês. Eu tô perguntando onde é que é teu refúgio. Onde é que você fica, onde é que tu cai? Pode colocar no bairro ótico mesmo. Pode botar ali, um pouquinho pra cima. Quase... Quase aqui na Cidade Velha, onde tá escrito Cidade Velha. A Lunha tem 10 quadrados, um quadrado pro lado. Tá, deixa eu ver aqui. Aparecendo aqui. Aqui assim? Aqui? Aqui? Pode ser. Pode ser aqui? Isso. Tá. Então, opa. Deixa eu pegar aqui o que eu já fiz aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar pra cá. Beleza, aqui vai ser... Opa. Ai, isso é chato pra caramba. Quando acontece. É que tá dando gap, né? Ela tá pegando aqui. É chato isso, abessa. Vai aqui mesmo. Aqui vai ser... Ou não, Javier. Tô toda hora chamada de voar. Ai, tá ruim de ler, cara. O que tá em cima do negócio aqui. Vai ficar... Pô, Javier. Jota. Vou um pouco mais pra esquerda e abaixo da praça da Cataluña. Aqui? É, ele tá dando gap, ele tá dando um... Ele tá colando. Não fica certinho. Tá um saco. Vou puxar uma linha. Entendi, entendi. Eu vou puxar uma linha aqui. Feio pra caramba. Depois eu mexo nisso. Ficou feio pra cacete. Tá. Esse troço rosa. Vou mudar depois. Tá. Vamos lá. Esteban. Onde que é tua paróquia aí? Deve ser teu refúgio também, né? Isso. Tá. Onde que é? Eu tô pensando, mais ou menos aqui, ó. Deixa eu botar um ping aqui. Que isso, rapaz. Mas perto da Sagrada Família mesmo, é isso mesmo? A Sagrada Família é a igreja mais icônica de Barcelona. Até hoje ela tá em construção. Ela é... Se não é a... A obra-prima de Gaudí, ela é a igreja mais icônica do mundo, hoje em dia, em construção, assim. Porque ela ainda está em construção. Séculos de construção, até hoje. Aí, ou se fosse o caso, eu tava pensando em pegar um pouco mais pra cá. Porque daí ficava próximo do hospital também. Porque como, provavelmente, o mesmo ponto onde vai ser o meu refúgio vai ser o do... É, da Alba. Da Alba. Então, eu pensei próximo também do hospital central. Ok. Então, eu vou botar aqui assim, tá bom? Aqui, tá bom? Tá, tá ótimo. Perfeito. Deixa eu agora puxar aqui. Aí é o nosso refúgio, mas só que assim... Eu moro no terreno dos fundos da igreja, no basement, né? Aham. Esteban... Barra, Alba. Marcos, eu tô pensando aqui, acho que eu vou mudar o meu lugar, então, pra ficar mais perto deles. Que nem eu falei, o negócio da igreja também, de pessoas que... Como eu tô te falando, que vai na igreja deles. Pode ser? Pode ser. Onde você vai? Onde vai ficar? Pinga aí pra mim. Barra, só eu que eu vou ficar isolada, então é isso? Não, você tá ali, Edita. Pertinho do Esteban. Ah, tá. O Uber chega rápido. Não, você que tá perto. Tá todo mundo indo pra perto de você. Ah, agora que eu cheguei. Ah, então tá bom. Coloca no quadrinho do lado aí, onde que tem os quatro aí do lado do... No quadrinho do lado? É, onde que tá o quatro? Tô tentando clicar aqui, não tá indo. Aí. Ah, tá. Eita, tô aumentando a bolota, não quero aumentar a bolota. Aqui. Aí. Tá, aqui, assim. Tá. Aqui do outro lado da rua ou aqui? Aqui no quatro, aqui em cima. Tá bom. Tá. Pode ser. Tá, Ctrl-C, Ctrl-V. Beleza. Ô, caraca. Ô, caraca. E aqui? Javier. Perfeito. Perfect. Vou botar um pouquinho pra cima aqui, porque eu tenho toque. Toque não, não tem não. Agora que você quiser, não tem não. Tá. Vamos lá. Beleza. Agora eu quero saber o terreno de caça de vocês. Qual é o campo de caça de vocês? Olha o metagame gritando pra pegar o número baixo. É, bem fácil. É, mas isso aí não é metagame. Isso aí é vocês analisando. Analisando o terreno. Vocês, esse lugar é mais difícil, o lugar é mais fácil. O número representa isso, entendeu? Se a gente escolher esse negócio do lugar de caça... É aquele... Eu quero aquele que a gente não pode. O que serve esses pontos? Explica pra gente a respeito desses pontos de domínio da nossa Coteria, que tem Chase, Lien. É verdade. Fala pra mim aí, fala pra mim aí, me refresca a memória que agora me faltou. Ó, do Atcham. Chase é um ponto, Lien é dois e Portlum é um. No caso do que a gente pegou da Coteria. É, aí o Chase, ele fala que esse traço descreve quão bem é estocado, vulnerável e rico o nosso domínio, em comparação do terreno de caça. Um ponto da dificuldade de caça padrão. Ah, tá, tá, tá. Isso aí diminui, isso aí diminui, isso facilita vocês encontrarem o local de caça de vocês, entendeu? Se vocês escolherem o local de caça, por exemplo, botar um que é nível 6, isso aí pode reduzir a dificuldade do nível 6. Se é nível 3, vai ficar ainda mais fácil de caçar, entendeu? Cada ponto diminui uma dificuldade em 1. Isso, isso aí. Aí a gente só tem um pontinho só. Então você vai diminuir em 1 ponto. Isso. Vocês são sentinelas, né? Isso. Tá, bom, querendo ir... Olha... Lá em cima, né, Budstone, quando você pingou do lado, né? Aqui, né? Eu tava pingando. Ah, você? Não, eu pensei aqui, ó. Não sei se vocês concordam. No caso, ali perto, tem área 4. No caso, se eu for um ponto, eu quero ir pra 3, pra entrar nisso. É, porque tá bem longe. E ao mesmo tempo é perto, e tá perto de todo mundo. Aqui, ó. É, porque tá... Aqui tá bem longe pra nós, né? Querendo ou não também. Ah, sim, é. Foi isso que eu achei. Nessa região aí, do Santos, Santos e Gervásio. É, tem esse 3 aqui, é um pouquinho afastado, né? Aí, mas umas quadras tem o 2. Ah, dali a pouco já tá em outro lugar, sim. Ah, deixa eu ver. É aquele 3 lá embaixo. Cara, são 2, que volveu 8 metros. É esse 3 aqui. Bom, pra se locomover... 4 quilômetros de diferença. Pra se locomover, a gente tem meios, né? Esse aqui, ó. Dá 500 metros da minha casa. 1 quilômetro da igreja. Tu quer iFood na delivery aí na sua residência? Ai, blood! É isso que tu quer. Ai, blood! Olha, é realmente. Esse 4 aqui, até que não tá tão ruim. E fica ali do ladinho. Aí vira um 3, é isso, gente? Esse 4 vira um 3? É, gente. Isso tem um ponto só. Tá. Tem Cotterri que dá mais pontos, né? Mas aí a gente escolheu o vigilante. Entendi. Aqui ela, vamos mudar agora. Brincadeira. Troca tudo. Olha, me parece bom. Ok. É razoável, é razoável. Sim. Bom, entendam, entendam que eu tenho, eu tenho, né? Então, recursos, né? É. Eu tenho, não, não. Eu tenho apuro pra onde correr. Então, pensem também aí pra vocês. Não que o mestre não vai me forçar a caçar, porque eu tenho certeza. Todos vocês. Deixa eu olhar pro mestre. Deixa eu olhar pro rostinho dele. Todos vocês. Eu tenho certeza que ele não vai me deixar ficar na minha zona de conforto. Viu, Orochi? Fica a dica. Olha, olha. Esse é o que eu coloquei ali. Vai, ó. Aquele último recurso, né? Vai mexer os palitinhos pra ó. Entendeu? Olha que der ruim. Você tá bem com fome, né? Tá correndo as unhas. Eu já vou chegar assim, ó. Com o estômago roncando. É por isso que eu só tô com um ponto de fome só aqui. Já é do lado do território de caça, meu refúgio. A hora que tiver a fome batendo, eu vou chamar Bob. Vem cá. Olha isso. Alba. Tá brincando com o perigo. Tá brincando com o perigo. Você tá brincando com o perigo. Uma alcaviana vai te matar quando você dorme. Fica aí. Crianças são dois, né? Que tem problema com crianças, né? São dois, né? É. Isso aí, Batistão. E eu, por causa que eu era professor em vida, então. E aí, gente. Decidiram? Decidiram o bairro de vocês? A caça de vocês? Pode ser. Pode ser que... Pode ser mesmo. Já perto, né? Já próximo de tudo que é. A preguiça impera, né? Você pode... Ah, eu vou desenhar aqui e vou deixar depois pra eu mexer. Depois eu dou uma ajeitada. Deixa eu botar uma cor aqui que não vai... Essa aqui é a área de caça de vocês. Tá? É a área de caça de status 2 da Coteri. E eu tô vendo aqui o Lien, também, que dá da Coteri. Ela fala que essa que eu te descreve com integrada a Coteri nossa tá dentro do domínio. Cada ponto de leite são dados, a parada de um membro, pra tentativas interagir pacificamente com mortais da região. Tipo, o quanto que a gente é mais ou menos conhecido ali na... É o quanto vocês... Isso aí, se você for fazer o vampiro clássico medieval do castelo, é a vila que vocês assombram. Entendeu? A vila que tem medo de vocês e assolam vocês. É o Estrada e a Barovia. É, exatamente. Exatamente. A Estrada e a Barovia. Tá? É, o problema tá na igreja ali, ó. Não, mas... Tá bom, gente. Ó, se for olhar em dados, a gente pegou a mais difícil. Pegou o modo hard, que é a Coteri que menos dá pontos. Mas a que mais se enquadra com a história do jogo, gente. Vamos lá, é isso mesmo. Pra terminar, gente. Vocês acham que vocês não têm mais nenhuma dúvida? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Tá tudo completinho dos personagens de vocês. Né? E eu vou rodar uma narrativa que eu ia rodar só na primeira sessão, mas como eu acabei dando spoiler aqui, mostrando o negócio, eu acho que cabe até mostrar, pra deixar vocês um pouquinho no hype, e... ele é um áudio, uma narração, talvez eu vá repetir na primeira sessão também, que... ele é um... vamos encarar ele como relato, não um off-topic, eu não quero que seja uma cutscene. Eu quero que seja algo que talvez vocês tenham como até um rumor. Ainda mais que nós temos no meio de vocês pessoas ligadas à igreja. Então, talvez esse rumor venha da parte até do Estevam, ele tenha trazido isso, tá? Então, eu vou colocar aqui, e aí, todos nós aqui vamos ouvir esse relato juntos, ok? Ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1916. Eu, Brunelle de Grazi, fui designado como engenheiro-chefe do Vaticano a inspecionar a construção da Catedral da Sagrada Família em Barcelona. Apesar dos elogios em público recebidos pelo anúncio apostólico Francesco Ragonese no ano passado, o arquiteto catalão Antony Gaudí está deliberadamente fugindo do projeto original. E isso incomoda bastante a ala conservadora da Santa Igreja a qual me enviou. Quanto a mim, que ainda não vi tais blasfêmias construtivas para uns, ou poesias arquitetônicas para outros, pouco me importa a tamanha polêmica, diante do simples fato já mencionado, de que eu estou indo a Barcelona, e pretendo, por isso, voltar o quanto antes. A cidade é um reduto de malandros e estrangeiros. Um entreposto comercial estratégico importante desde a época do rei Aragão, que liga a Península Ibérica ao restante da Europa, África e todo o mar Mediterrâneo. Mas é justamente essa característica cosmopolita que impregna a cidade de todo tipo de forasteiros. O porto está repleto de mouros. As praças e campos tomados por acampamentos ciganos vindos da Romênia. E a mão de obra trabalhadora, que inclusive recheia o quanteiro de obras da Sagrada Família, é composta basicamente de argelinos e camponeses franceses fugitivos da Grande Guerra. Sem falar que... Bem, pode ser só uma impressão minha, mas... Parece que algo sombrio se alastrou pelas entranhas da Catalunha. Algo está diferente desde a última vez em que estive aqui. Algo pútrido e intimidador. Que conseguiu piorar ainda mais o que pra mim já era ruim. Não importa. Terminarei meu trabalho. Conhecerei Gaudí. Farei meu relatório. E irei embora o quanto antes dessa terra de olhos famintos e povo traiçoeiro. Então, está lançado os alicerces da nossa campanha, que começa daqui a 15 dias, se tudo der certo. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês estejam animados. Excelente. Muito. Hype lá em cima, ó. E é isso aí. Agradeço a presença de todos vocês no chat. Peço perdão pelos contratempos técnicos. Vai melhorar. Agora que foi bem no comecinho, depois ficou bem fluido, né? Acho que foi realmente aquela questão da latência e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser. Mas valeu, super valeu mesmo. Estou empolgado. Gostei demais do que vocês construíram. Vai dar para fazer bastante coisa bacana. Gaudí. Gaudí, arquiteto catalão. O arquiteto mais famoso do pós-modernismo catalão. Procura depois dar uma olhadinha no Parque Guell, a própria Sagrada Família, as coisas todas que ele faz. Bem bacana. Que ele fez, né? Que ele morreu atropelado. Então, assim, deem uma olhadinha. Depois uma revisada nos personagens de vocês, no cenário Barcelona, nessas questões todas. Se ambientem da cidade. Por que a cidade está em separação? Por que esse pé de guerra com os catalãs? Você chega na Praça da Catalunha, você tem uma banquinha de gente querendo desconverter para o separatismo catalão o tempo todo. Entendeu? Ah, não quero ouvir a palavra. E mendigos, realmente, assim, se vocês acham que mendigo brasileiro é constrangedor, vocês precisam ver o que é um mendigo romeno pedindo esmola. Eles têm uma almofadinha, assim, eles ficam de joelho e ficam assim, para vocês. É um negócio extremamente constrangedor. Então, assim, tentem dar uma olhadinha por alto. É bem interessante, bem bacana. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou animado de estar voltando a mestrar no canal. Prometo que não vou sumir mais. E é isso aí. Muito obrigado, tá? Então, beleza. Galera, vou encerrar por aqui. Para a galera que está com a gente no YouTube, um forte abraço. Mandar um abraço para todos vocês. Muito obrigado. A gente se vê daqui a 15 dias, se o der certo, com essa campanha maravilhinda de Vampira Máscara entre o trono e a coroa. Um forte abraço, galera. Beijo.